Pessoal, muito boa noite Uma satisfação enorme Estar aqui com vocês mais uma vez Como toda segunda-feira Temos um encontro muito pedido Muito esperado já há algum tempo Aqui com um convidado Muito aguardado De honra aqui pra gente Um grande amigo, amigo de muitos anos Muitos anos pra mim e imagina pro Lito Reginaldo Leme Com a gente aqui, boa noite Região, um grande prazer ter você aqui Obrigado por aceitar o convite e participar aqui com a gente Regi Eu que agradeço, Cássio, bom te rever Lito, bom rever Lito, tô vendo mais frequentemente E bom Falar com todo esse pessoal que vai acompanhar Vocês aí, que acompanha vocês Que vocês já estão há mais tempo Nessa vida de canal YouTube aí, que eu tô começando Apenas começando, grande abraço a todos Vamos conversar Livre, leve e solto É isso aí, Lito Tudo bem com você, Lito Boa noite pra você também, né, Lito Tudo bem, Cássio Boa noite Tudo bem com você Tudo certo também Diga lá, Lito Vamos lá Te interrompi pra dar boa noite Mas vamos lá Não, gente Tava certo E você, Regi Como é que tá? Como é que tá ainda essa Vida nova aí Desses canais Eletrônico sempre teve, né? Mas agora o eletrônico diferente É, Lito Tô aprendendo Tudo Não parece Você já tá há mais de um ano Eu tô aprendendo tudo Tudo pra minha novidade Nossa, até o linguajar Até a forma de falar Tudo é diferente Mas tô gostando muito Principalmente porque Tudo que eu tô fazendo Tô fazendo pra mim, né? Um negócio meu E essa é uma parte, assim Muito curtida da vida Daqui a pouco eu espero Que dê algum dinheiro Mas tá muito bom, Regi Tá muito bom Pô, tenho visto Tenho acompanhado Tô seguindo aí Vendo do primeiro boletim Tá ótimo Tá muito bonito Tá muito bem feito E olha Eu não sei esse negócio De mudar a linguagem Eu olho pra aquilo ali Eu vejo você Sabe? Eu acho que tá Tava sendo você Tá ótimo Você tá me vendo Como a gente conversa Você não tá me vendo Como eu entrava no ar Aí Não, tô te vendo normal Você sabe Nós trabalhamos tanto juntos Ali no mesmo lugar Que existe uma formalidade Bem maior Principalmente em Globo Menos até no Sport TV Mas uma formalidade aí Bem maior Não, eu tô te falando Que é normal Que é normal de TV aberta, né? É Eu tô te falando Exatamente isso Que você entendeu Você como você é Você conversando Você com o teu jeito Tô achando que tá ótimo O programa tá super bonito Super bem produzido Bom, e tá fazendo sucesso, né, Regi? Então, Jumbo, a gente tá mostrando aí Tá indo bem Tá, graças a Deus Tá indo bem Tá indo rápido Consequentemente O Instagram também evoluiu Por causa do canal, sabe? Não é bem por causa do canal O canal é uma coisa É bem menor do que o Instagram Mas porque eu comecei a participar mais Do Instagram, né? Uma coisa que eu aprendi, Lito Eu sempre gostei muito Eu nunca fiz Assim Vou passear Vou postar um negócio meu Passeando Eu não curto muito essa É Como outras pessoas fazem Eu não curto muito Então eu sempre postei Muita imagem de automobilismo Achando que era aquilo ali E é Claro Mas Já tinham me falado Hoje tá comprovado Que o cara gosta de ver O que você tá mostrando de automobilismo Mas ele gosta de ver você Ele gosta de ver a sua opinião E aí Mas, Regi Você sabe que Isso já tem um nome, né? É o marketing de influência Virando uma disciplina, né? E Isso que você falou Tá meio comprovado, né? Ao longo dos anos Nos últimos 10 anos Primeiro nos Estados Unidos Depois aqui Virou uma disciplina Aqueles Aqueles que têm conteúdo Em torno de alguma coisa Seja ela qual for Automobilismo Coleção de arte Ciências O que quer que seja Que falam de um tema São os que se perpetuaram Nos últimos 10 anos E aqueles cujo tema São eles próprios São os que morrem muito rápido Então você tá no caminho certo, viu, Regi? Entendi Legal Entendi Obrigado, Cássio Tá muito bom, sim Agora, Regi Vamos falar da atualidade Esse grande prêmio da estima Primeiro, o que você achou Dessa repetição histórica Dos circuitos? Qual foi a tua opinião? O que você achou De uma corrida Comparando com a outra? Ô, Lito Nunca é bom Uma repetição De um circuito Em duas semanas Em uma semana Duas semanas consecutivas Assim Nunca é bom Mas eu tô achando Muito bom Pelo fato de existir Um campeonato Achar uma solução Pra existir um campeonato Que seja assim Daqui a pouco Temos duas em Silverson também Então o importante é isso Achar uma solução Nós estamos vendo Fórmula 1 na pista Que era uma coisa Que a gente tava desejando muito Legal, legal O que eu achei positivo É que a gente pôde ver Evolução das equipes Porque ficaram no mesmo lugar Com o mesmo jogo de pneus Claro que não foi Mas teve uma característica De pré-temporada Claro que separado Por uma semana Essa semana deu até Pra eles trabalharem mais Mas eu achei Esse aspecto Pode não ter sido Tão positivo pra gente Porque essa segunda corrida A tela acender Que só foi acendendo Na metade final Pra as equipes Foi positivo Nesse aspecto Eu acho que as duas coisas Corridas A primeira até A primeira até a metade Também a gente não viu nada A metade em diante Foi muito boa A segunda demorou mais Pra acender Exatamente como você falou Quando acendeu Acendeu legal Mas acendeu no finalzinho Uma coisa curiosa Que você falou Da evolução da equipe Sem sair de lá Não foram pra sede Não voltaram pra sede Nada disso Estão lá E ainda evoluiu É tão delicado Você pensar nisso Eu falo assim Cara O que que eles fizeram Tudo bem Dá pra fazer novos testes Alguns tinham levado Componentes novos Que não tinham usado Na primeira corrida Mas eu pensei Até numa coisa Assim Acho que depois Eu tirei isso Da minha cabeça E falei Não Isso é bobagem Eu pensei assim Na primeira Existiria a possibilidade Do cara ter sido Mais cuidadoso Pra ter carro Na segunda Acho que não Porque a gente sabe A gente já viu Fórmula 1 Fazer um carro De um dia pro outro Lá dentro do boxe Então de uma semana Pra outra Faria com facilidade Do domingo até quinta Faria com facilidade Mas até isso Passou pela minha cabeça Mas eu acho que houve sim Não a forma gritante Mas eu acho que houve Principalmente Porque foi muito reduzida A força de trabalho Das equipes Eram 60 mecânicos Por carro Claro Se você fala 60 mecânicos Pra quem não está muito Acostumado com automobilismo Ou mais especificamente Com a Fórmula 1 Cai o queixo das pessoas Como isso pode ser pouco Mas pra Fórmula 1 é Então isso Mas eu acho que Tirando o Charles Leclerc Tirando o Grosjean Tirando os pilotos Que são normalmente Mais arriscados Se bem que o caso Do Grosjean E do Magrussi Na primeira corrida Não foi culpa deles Foi culpa da equipe Que subdimensionou A entrada de ar Dos freios Mas E tirando o Leclerc Que foi aquele caso Nós podemos até Falar sobre isso E o Leclerc O Lito Ele foi otimista demais E ele mesmo Admitiu isso Assim Numa largada O Vettel Até o Rubinho Me falou isso hoje Numa live com ele O Rubinho falou assim O Vettel Ficou tranquilo Porque ele estava Mais pro meio da pista Mas ele foi tranquilo Pô, tem um negócio aqui Que o cara de trás É meu companheiro de equipe Ele não vai enfiar o carro aí E o Leclerc Foi otimista demais Tipo, aquilo Assim Eu não estou vendo Por que um Leclerc Fazer Cometer um erro Desse tipo Sabe Não gostei não Eu coloco Desse débito aí Na Precipitação Se você fosse lembrar De Mônaco O ano passado Que ele largou lá atrás Lembra? Fez um primeiro Com a passagem bonita Não sei em cima de quem Depois foi pra cima Do Nico Huckenberg Sabe Tentar outra passagem Não arrascasse Ali Pelo amor de Deus Quer dizer Eu acho que Foi uma precipitação Ele quis compensar muito Antes da corrida Eu estava vendo Aquele O antigo desfile de pilotos Que agora é feito Na frente dos box Eu estava vendo A pergunta do repórter Para ele Ah, como é que vai ser Com essa coisa Ele falou Ah, eu estou ansioso Eu estou excitado Vou querer Vou partir pra cima Eu preciso descontar isso logo Partiu 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 em dois Ou em quatro Jogou fora 142 voltas De informação Para os engenheiros Da Ferrari No momento Que Era brabo Eles precisavam estudar A influência Daquela asa O que fazer Com o resto Do corpo Do carro Aquilo foi brabo Foi brabo Pelo amor de Deus Olha isso Eu vi Depois Na cena Eu vi a cara Do Matia Binotto Eu falei assim Coitado Desse rapaz Coitado Dessa pessoa Que deve estar Super pressionado E aí Tentando acertar Não sei até onde Ele tem culpa Ou se não tem culpa Nenhuma E aí vai lá Vamos dizer Aquele que é o principal Piloto dele Porque é o principal Hoje Depois que o Veto Anunciou a saída O cara me faz Um negócio desse Ele Matia Binotto Chefe O que é que esse cara Está querendo Que eu vire o que Judas Pendurado Na foca Foi brabo Aquilo Foi realmente brabo Mas Coisas de corrida E o resto O que você me diz Do resto Da atuação Dos pilotos em si Olito Nas duas corridas Na primeira Eu até me surpreendi Com o nível Dos garotos Que eu estou chamando Dos meninos De vinte e poucos anos É impressionante Não E é impressionante O nível é muito bom É muito bom E na segunda Eles confirmaram O Norris Naquela primeira Foi o cara da corrida Aquela coisa Excepcional De numa volta Primeiro A grande jogada A percepção Do Zach Brown Eles estão lá Para isso Se bem que Aquilo até nós Perceberíamos Tinha 5.1 De diferença Para o Hamilton Tinha que ser Abaixo de 5 Ô moleque Acelera aí E deu certo Aí sim Aí entra o mérito Do Lando Norris Mas você vê Além dele O próprio álbum Eu gosto muito do álbum Achei assim Um absurdo O que ele fez Honestamente Achei um absurdo Aí Pô Faltando 10 voltas Vai passar o Hamilton Por fora Achei um absurdo Dá uma Mostra para o Hamilton Que ele está muito mais rápido O Hamilton Com a experiência toda dele Ele ia defender a posição Uma ou duas vezes Lá na frente Ele ia passar Ia passar o Bottas Ia ganhar a corrida Quando é que ele vai ter Outra chance dessa Primeiro o Verstappen Tem que estar fora Para ele poder ter Uma chance dessa Dentro do próprio Conceito ali Da Red Bull Segundo Tem que acontecer Tudo aquilo Um monte de safety car E ele no último Sair de pneu liso De 5 voltas Contra 30 voltas Do pneu branco Do Hamilton E do Bottas Mas gosto muito dele Apesar disso Acho que é uma lição Que ele levou Cara de 23 anos Então o Norris O álbum Bom George Russo Nessa corrida Botar o Williams No Q2 Pelo amor de Deus O próprio Carlos Sainz É um pouco Não é tão mais velho Tem 25 anos Tem muito mais corridas Mas tem 25 anos Não vou nem citar o Verstappen Na turma dos 22 Porque o Verstappen também Já tem cento e tantas corridas Mas quem mais Me ajuda a lembrar aí O Gasly O Gasly Muito bem É Quem mais Teve mais um Tô esquecendo de um Tô esquecendo de um O Strauss Deixou uma certa confusão Pra gente O Strauss também Não deixou confusão Sabia Eu não acho que ele vai Fazer Várias corridas boas Ele é irregular Mas ele não é Aquele piloto Que a gente achava assim Que a gente achava Não Que poderia parecer Pô, esse cara aí tá Custa só do dinheiro do pai Tá a custa do dinheiro do pai Tá Mas não é bobo É um cara que fez Uma Fórmula 3 Com grande superioridade Em cima de todo mundo Eu vi corrida De Fórmula 3 dele lá Em Loco E não é bobo Fez um kart belíssimo Não é bobo Não, não é E olha Regi E o pessoal tá esquecendo dele também O seguinte Na Fórmula 3 Ah, porque ele corria Pela Prima e Prima e a Mercedes Na Fórmula 3 Até é Até é Mas na Toyota Series Que é tudo igual 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 Mas Você precisa de uma lupa Pra ver a diferença dos carros Tá Ele foi lá e ganhou É Ele não é bobo Não, não é não Não é isso que se diz Não é mesmo Ninguém é bobo lá, né Lito Ninguém é bobo lá Não Alguns podem ser menos inteligentes É o caso do Grosjean Menos inteligentes Mas também Ele nasceu pra ser diplomata É Também faça Você é mais diplomata ainda agora Põe essa desculpa toda Em cima do Grosjean Cara O que esse rapaz Tá sofrendo de pressão Sim É impressionante Agora Todo ano é isso Ele passa Atravessa um ano inteiro Aí Puta Legal Tem mais um ano de contrato Vou fazer um ano diferente Chega lá É a mesma coisa Tá Você mesmo Aí A culpa A culpa no caso Foi da Haas Não foi deles Foi Na primeira Sim Mas Nossa Eu tô pra ver um treino Um fim de semana Em que não tenha uma Ou duas Um ou dois erros Erros Não é graves Mas erros fortes Do Grosjean Tem Se bem que essa Ele foi até o fim Chegou bem Dentro do possível Dentro do que é o carro O carro é um horror A equipe é um horror Agora Quando esse cara Tava na Lotus Você lembra que ele fez Que ele fez pódio, Regi? O problema dele É que quando a pressão A pressão sobe Ele naufraga Ele perde totalmente O controle E a solução dele É sair acelerando Feito um desesperado É Então Isso abre Uma possibilidade Para o Pietro Ou é muito cedo Para falar disso É cedo É cedo Abre mais Para o compheiro De equipe dele Meu Deus Aquele suíçozinho Que está na Fórmula 2 De Letras Que é o primeiro É o reserva mesmo ali E já tem super licença Mas Eu não sei Até que ponto O que tem naquela equipe Que eu acho legal É que o Carl Haas O dono da equipe O ano passado Todo mundo falava Os dois estão fora Ele parou e falou Não podemos culpar Nossos pilotos O carro que nós demos A eles Era um horror Ele botou Um dedo Em cima do problema Legal Foi legal Atitude bacana Ele conhece Ele tem equipe Na Nasca Equipe de ponta É um cara que sabe O que é automobilismo Então isso é legal Agora O Grosjean realmente Precisa voltar Para aquela psicóloga Que botou ele nos eixos Quando ele estava na Lotus Porque o problema dele É só de cabeça Só de cabeça Bom Mas foi legal Agora Quem me impressionou Muito 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 No Qualify Foi o Russell Agora é outro Que olha Aquela tentativa De passar o Magnussen Que ele saiu da pista ali Amigo Quem está do teu lado É o Magnussen Esse aí não dá espaço Para o pai Para a mãe Para ninguém O cara vai tentar Passar o Magnussen Por fora Numa relargada Quarta volta Tanque cheio Pneu frio Saiu lá por trás Mas aprendeu Esse que você está falando Esses meninos todos Para chegarem lá Eles são inteligentes Se não tiver inteligência Não chega Não chega Não estou falando Inteligência emocional Que é o caso do Grosjean Inteligência mesmo Tirocínio Agora Eles aprendem mesmo E esse Russell É forte É forte Agora para mim Diga O Russell Talvez Eu ia falar Talvez ele seja Mais forte de todos Não dá para falar isso Estou falando Levando-se enquanto O grau de dificuldade dele Que é maior Em função do carro Que ele tem Mas Ele me impressionou muito Ele já vem me impressionando Mas agora Nessa classificação Muito Imagine esse cara Com uma Mercedes Que havia a chance Ah ou havia Não sei se O Bottas assinou Não estão dizendo Que ia assinar hoje Não assinou Mas já acertou Não assinou Mas já está tudo acertado Só falta botar no papel Mas o Bottas O Bottas está confirmado Está confirmado Mas a situação dele Tem sido perfeita Também não sei A gente nunca sabe Hoje ele está confirmado O Toto Wolff Fica louco Para botar o Russell Num carro bom Não é? Mas seria a chance dele Agora A gente gosta de ver renovação Queria ver Queria ver ele Do lado do Hamilton Mas também fico satisfeito Pelo Bottas O Bottas é um O Bottas é um cara do bem Um cara legal Fala uma encrenca do Bottas Não uma encrenca de pista Mas uma encrenca ali De bastidor Não existe Ele é um cara do bem Um cara legal Merece Ou ele está mais magrinho O cara se dedica muito No ano passado Ele já falou isso Que ficou nas florestas De gelo Até mandou foto Postou E que ele se preparou Muito fisicamente E começou bem O ano passado Esse ano ele começou Excepcionalmente Vamos ver Porque ele também Cai de performance Durante a temporada Caia Vamos ver Esse ano Ele está prometido Vamos ver E uma coisa que ele fez também Que eu achei sensacional E que mostra também A cabeça boa que ele tem Ele passou Na pré-temporada Ele passou muito tempo Com os engenheiros dele Estudando toda a telemetria Todas as corridas Do Hamilton Porque ele reconhece Que uma das deficiências Em relação ao Hamilton É o gerenciamento De pneus Ele gasta mais Do que o Hamilton O Hamilton faz isso Com a maestria absoluta Então ele começou A fazer isso Mudou o estilo De pilotagem Quando terminou A pré-temporada Eu falei Fiz mudanças E gostei do que vi Bom Sei lá Vamos ver se isso Realmente funciona Mas é um cara Que também tem Toda a minha simpatia Agora aqui Estou impressionado Impressionado Com a inteligência De corrida dele É com o Lando Noves Sabia que você ia falar dele Esse é Que cabeça Que cabeça Que cabeça Que cara Nossa É É uma estrela O futuro dele está no McLaren O futuro está no McLaren mesmo Eu fiquei pensando nisso Ou ela é trampolim Para outra Para outra equipe Porque ela vai evoluir Com a onda A ponto de segurar O Norris Duas coisas Duas coisas aí Primeiro Ela era trampolim Pode deixar Pode estar deixando de ser Segundo Ele é um garoto McLaren Como o Hamilton Foi um garoto McLaren Ele é Ele é cria de lá Então Com toda Toda a dedicação Que eles estão dando Para ele Quem que me falou Não sei se foi o próprio Lito Me falou Que o Que o Gio de Ferran Falou que Lá É Apoio Assim Aposta total No Lando Noves Isso é muito bom Você tem a equipe Para você Por que que você acha Que o Carlos Sainz Está saindo? O 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 contratado pelo pai, que é um milionário também, para dirigir a carreira dele quando ele estava começando bem na Fórmula 4. Então ele vem sendo burilado, vem sendo trabalhado, e isso conta muito. Agora, Cássio, pode ser o futuro, sim, porque, olha, eu não sei realmente se o motor Renault é tão inferior quanto ao Mercedes, como está se falando, não. Porque, olha, o que aquele carro está andando bem, o que o carro da Renault, agora que começou a melhorar o chassi, acho que também por um direcionamento do Ricciardo, porque esses carros estão andando bem, impressiona. E o James Key, esse novo projetista deles, esse cara estava na Toro Rosso, quando a Toro Rosso começou a fazer inovações que iam sendo copiadas por outros. Quando o Adrian Newey, que é o gênio da Red Bull, gênio de projetista, da Red Bull não, de toda a Fórmula 1, mas que está lá na Red Bull, quando ele falou em parar, ir para o lado da Nautica, esses negócios, quem ia, ser o substituto dele, ia ser exatamente o James Key. Como ele voltou, o que aceitou a proposta da McLaren e foi embora. Ele falou, não vou ficar aqui sentado no banco esperando a minha vez. Então, ele foi para lá. E ele fez um carro, esse ano, que já é um carro bastante avançado. Bastante avançado. E, olha, a troca do motor é que eu não sei. Eu acho que tem mais a ver com a questão de relacionamento da do André Isabel com a Mercedes do que por desempenho propriamente dito. Então, eu também não acho o motor da Renault tão ruim, mas a Mercedes está... A McLaren está apostando com a Mercedes naquele casamento espetacular que eles tiveram. Eu também apostaria. Você tem a chance de ter uma nova fase com o motor que você sabe que é o melhor. Eu acho muito interessante. É, e o André Isabel é alemão, né? Eu vou te dizer uma coisa. Você pode apostar que a McLaren está o ano que vem. Eu vou fazer uma... Ela está no nível da Red Bull ano que vem. Eu acho que vai estar. Sem dúvida vai estar. Porque vai estar o motor em cima desse bom chassi. Se bem que eu acredito que a Red Bull ainda vai melhorar muito esse carro. Porque o carro é o típico produto do Adrian Newell. Começa o ano, o piloto se mata para manter aquilo na pista porque o carro é exacerbado na aerodinâmica. Esse carro não para a traseira no chão. Nos treinos, o que rodaram o Verstappen e o Albon, impressionante. Mas vai melhorar. Como sempre melhora. O bom de ouvir o Lito é esse lado técnico. Ele fala umas coisas que talvez não é todo mundo que vê. Mas é verdade. O que eles rodaram e o Verstappen não é de rodar tanto assim. Não. Mas o carro é bom. Mas é um trabalho do cão. E é tal história. O que aconteceu na corrida é típico de falta de pressão aerodinâmica. Eles com certeza tiraram a asa para ver se acompanhavam na reta os Mercedes. Não adiantou. E o que eles fizeram? Acabaram com os pneus. Porque sem asa o carro balança para todo lado. Isso faz com que a gente... Isso cria uma expectativa agora para a corrida da Hungria. Com aquele paredão de asa ali. Vamos ver. E olha, Regina, não é só isso não. Tem mais coisa ali. Temperatura. Você lembrou no passado que a Mercedes para vencer teve que arriscar tudo. Uma última troca de pneus faltando 17 voltas. Falou para o remoto. Vai lá agora e classifica. Faz tudo no Q3. É. E olha, e tem outra coisa também que o motor Honda ainda não tem. E ninguém tem igual a Mercedes, pelo menos não visivelmente. aquele sistema de captação de energia elétrica, aquilo proporciona 160 cavalos. Mas não é o tempo todo. Então, o da Mercedes dura mais que o da Honda. Eu estava lendo os dados hoje. A diferença entre os dois, de velocidade final, entre os dois carros. Claro que é uma média dos quatro carros e da corrida inteira. Quando eles passavam na linha de chegada, a diferença entre eles estava em dois quilômetros por hora. Quando chegava no Speedcraft, que era no final da reta, essa diferença tinha ido para sete quilômetros. Porque acabava a energia que a bateria consegue acumular, no caso da Red Bull, perdia velocidade, enquanto os da Mercedes continuavam crescendo. Aí, amigo, vai ser engraçado. Mas isso, porque lá no Red Bull Ring tem pouca freada. O sistema do cinético, da freada, participa disso, não é só o do turbo, o térmico. Mas lá na Hungria, o que mais tem é a freada. E a reta é a curta. Então, a Mercedes vai ter que emprefrentar um motor Honda mais forte lá. Eu acho que o Gria a gente vai ficar de respiração presa o tempo todo. Cara, eu estou apostando muito, porque você vai ver, esses carros que se mostraram bem equilibrados vão andar muito, vão andar muito. a Red Bull vai andar muito, a McLaren vai andar muito. Eu até espero da Ferrari, não espero tanto, mas ela vai ser muito melhor do que é. Por exemplo, talvez a gente não veja a Racing Point andando tanto, que sempre foi um carro de reta, talvez a gente não veja. Mas, hoje ela é uma Mercedes, pode ser. Vai ter problema. mas o que acontece, então, como é tão importante a posição de largada, é aquela história. Eu, se fosse o Toto Wolff, ia jogar nas costas do Hamilton. O Hamilton, cara, faz essa folha aí. Faz essa folha aí, na corrida você se gira. Ele vai fazer, mas esquece o segundo e dois. Ah, não. Vai ser? Não, esquece. E nem sei se ele vai fazer na verdade. Estou achando o seguinte, a primeira fila é ele e o Verstappen, mas pode ser o Verstappen e ele também. Agora, e a Racing Point? Você viu o negócio do protesto? Vocês viram? Vocês viram o caso? Vi, vi, vi. Pessoal está perguntando aqui a respeito disso no chat agora. O que vocês acham que vai dar? Perguntando se vinga. Aliás, vamos jogar para o pessoal no chat aqui. Vamos embora. Enquanto a gente pergunta, responde aqui, pergunta aqui no chat, pergunta aqui no chat e a gente joga aqui para o Regi também acompanhar. Vai lá, Litor. Bom, eu vou dizer o seguinte, eu hoje fiquei o dia inteiro em cima disso. Acabei conseguindo ver uma comparação entre o duto da Mercedes no ano passado e o da Racing Point desse ano. É muito, não é idêntico. Não é idêntico, claramente, você vê que não é na primeira visão. Mas teve um caso, Regi, você se lembra quando nasceu a Aeros roubando o projeto do Dachelo, do Don Likos? Não lembro. 78. Sim, lembro disso, mas não lembro desse do caso. Foram para a justiça. Foram para a justiça pela lei britânica. O diálogo, o Rui, para o Rio e o Simpo, é que tem essa jurisprudência. Foi para a justiça comum britânica e lá o veredito foi o seguinte, tem mais de 70% de similaridade e isso classifica como plágio. No caso, na época, era plágio. Não era nem plágio, era roubo de projeto mesmo, porque o projetista era o mesmo. mas se for esse caso, se aplicar, e os dois times têm sede na Inglaterra, então se for para a justiça comum vai dar isso. Agora, vamos ver o que os fiscais, os comissários técnicos vão dizer, mas é cópia nítida, é cópia nítida. Eu não vejo como não vai dar, mas... Olito, vou citar para você uma frase do nosso... Hoje eu já citei isso outras vezes. Uma frase do nosso amigo Carlo Gantia, de uma Fórmula 1 antiga, mas é o cara mais bem informado que eu conheço. Sem dúvida. Na Fórmula 1, nada se cria, tudo se copia. Lembra disso? Lembra. E era exatamente isso. E aí eu até falei isso para o Rubinho, e o Rubinho falou o seguinte, eu corri, sei lá, quatro, cinco equipes na Fórmula 1. Não tinha, não teve uma equipe que eu tenha corrido, das mais pobres até as mais ricas, que não tivesse quatro a cinco fotógrafos contratados para a espionagem. Isso existe. Existe mesmo. Mesmo. Até a menor dúvida. Até a menor dúvida. Agora, o problema, Regi, é que tem essa legislação da FIA que ela impôs agora e que ela está precisando mostrar um pouco de moral mesmo, principalmente depois desse acerto esdrúxulo com Ferrari, que é o seguinte, você tem as peças, tem uma lista de peças que você tem que projetar e construir. Se você for para comprar de um terceiro, esse terceiro não pode ser de uma equipe concorrente, uma equipe que dispute a Fórmula 1. E é de uma equipe que disputa a Fórmula 1. Quer dizer, o chassi da Haas, por exemplo, é da Lara. Tudo bem, a da Lara não corre na Fórmula 1, mas isso não. Você olhando aquela cópia, eu não sei, é claro, eu concordo plenamente com o Carlo e vou além. Toda decisão lá é 90% política. Agora, Racing Point, Mercedes, Toto Wolff, Renault antipatizada, mas a Renault, isso você sabe muito melhor do que eu, está sendo porta-voz de todas as outras. Ela está dando a cara ali. Você acha isso? Eu acho, eu acho. O André Saibel, que é o diretor esportivo novo da McLaren, esse é o Lehmão, que botou a pote em Lehmã, venceu, fez o jogo, o cara é um gênio. E ele está sendo muito entrevistado pelas TVs inglesas, ele só se refere ao Racing Point como a Mercedes de 2019. E está todo mundo preocupado porque é um carro que anda lá atrás, uma equipe que anda lá atrás, que tem um budget inferior, um orçamento anual inferior ao limite que vem aí de 145 milhões de dólares, está andando lá na frente de uma Renault, está andando possivelmente na frente de uma McLaren. É porque eles tiveram muitas circunstâncias negativas dentro das duas corridas. Mas, para mim, é a terceira equipe mais forte no momento. Ou foi nessas duas pistas. E isso acendeu luzes vermelhíssimas para todas as outras equipes do meio pelotão. Sim, mas numa pista de alta velocidade. Concordo. Mas, vê, Moza... Na época da Force Índia, Moza, por exemplo, Force Índia, se podia apostar que nas velocidades, no Speed Trapper, vai estar sempre entre as primeiras. Vai. E o Spar vai ser a mesma coisa. Por isso é que eu te digo, por exemplo, na Hungria, eu quero ver a Racing Point andar bem na Hungria. Não vai ser fácil. Não vai. Mas eu acho que ainda vai ali brigar com o McLaren, vai ficar na frente de Alfa Tauri. Eu acho. Vamos ter que esperar para ver. Claro, estou falando de orelha. Cara, eu não sei se é na base do otimismo esse palpite, mas eu quero muito ver a McLaren brigando ali na Hungria pela terceira força. Na Hungria. Eu acho que você vai ver, mas não estou falando no resto. Eu também estou torcendo porque o McLaren está no coração da gente. Mas vai ter vida do outro. O Ron Dennis não, mas o McLaren... Exatamente. O Ron Dennis nunca esteve. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Péssima recordação. Nem do Senna estava. Ninguém. Nem do coração do Senna. Lito, deixa eu fazer. O pessoal está avisando aqui. A gente está ouvindo o estalo o tempo inteiro. Eu já estava esperando você me tirar da tela. Me tirar da tela que eu corrijo. Não, é só você puxar o seu microfone para dentro da gola da camisa. Será que é? Isso aqui, esse branquinho, põe aqui para dentro. Isso. Ele está batendo no botão da sua camisa. Me tira da tela que eu vou botar no botão da sua camisa. Não, o seu está ok. O seu está ok. Enquanto o Lito corrige esse probleminha, Regi, deixa eu ir tocando no outro assunto aqui com você, que é o Alonso, está de volta aí. Eu fiquei um pouco surpreso. Embora a notícia já estivesse correndo ali, eu pessoalmente estava ainda apegado àquela ideia de que eles escolheriam um piloto mais jovem, porque é o que me parecia fazer mais sentido, um piloto de aposta para a construção do futuro, de uma aposta para o futuro. E veio essa confirmação da contratação, da recontratação do Alonso. Então, primeiro, te surpreendeu essa volta? E segundo, o que você espera? como é que você imagina que o Alonso vá voltar para a Fórmula 1 agora, Regi? A primeira parte da pergunta é fácil, a segunda é muito difícil, a segunda eu não sei, mas vamos lá na primeira. De fato, fazia muito mais sentido um piloto jovem, uma coisa desse tipo e tal. Só que, mercadologicamente, para uma Renault que foi chutada pelo Ricardo, porque o Ricardo foi trazido lá dois anos atrás, um ano e meio atrás, esse é o segundo ano agora, para liderar um projeto. Aí ele sai, abandona, e aí os caras já diziam que foi traidor, aquela coisa toda, a Bitebu já nem fala com ele. O que você faz? Pô, cara, vou troco. O meu troco é, o meu zap é o Alonso. Agora, aí que eu digo, me surpreendeu, porque eu vejo o Alonso há muito tempo falar dos seus planos, os planos alemanos que ele já conseguiu, os planos de índio que uma vez, que na primeira vez ele quase conseguiu, no ano passado ele nem classificou. Ele quer isso, o Alonso quer correr de tudo, mas ele quer vencer. Aí, eu falo assim, Fórmula 1? Ah, não, isso aí acho que para ele já era. De repente, começa a falar tanto, eu falo assim, daqui a pouco vai chegar o Alonso e dizer, ô gente, não, esquece, isso aí é boato, eu estou por fora. Não demorou uma hora, ele veio falando, estou dentro. Entendeu? Eu adorei. Eu também. Eu adorei. Gosto muito dele. A segunda parte da pergunta, eu não sei responder. Se ele vai fazer alguma coisa aos 40 anos, dois anos fora, uma Fórmula 1 já um pouquinho diferente, porque ela evolui muito rapidamente, não sei não. Eu não sei o que vai fazer. Você acha? Não te faz lembrar um pouco a volta do Schumacher? É injusto pensar assim? Não, me faz lembrar a volta do Lauda, me faz lembrar a volta do Prost. É um outro jeito de pensar. Não tem receita. Cada um tem seu jeito. Eu acho que ele continua com tanta fome, com tanta sede quanto antes. Agora, eu concordo com o Regi, a surpresa, mas a surpresa do Alonso, do Abitebu, foi aquilo que ele falou. O Abitebu estava por baixíssimo. Hoje, ele é um cara que trouxe o Alonso de volta. E olha, o carro desse ano é bem melhor que o do ano passado. É bem melhor. Eu trouxe muito, o Renan. É, eu também. Enquanto ele já tem um piloto jovem, ele já tem o Ocon. Se botasse outro jovem lá... O Ocon é quem eu estava esquecendo de seitar. Exatamente. O Ocon, o breve, porque também a corrida dele acabou logo. Mas no que ficou, ele mostrou que ele não mudou nada. O Ocon que a gente viu na pista foi aquele mesmo que bateu com o Hamilton, com o Verstappen aqui em Interlagos. Você viu como ele jogou duro, duro com o Ricciardo? O Ricciardo tendo que ir embora, deixar os pneus receber arco? O cara não quis saber. E, ó, o Ricciardo também esperava que o Abitebul dê uma ordem a favor dele ali. A única ordem que o do Ricciardo daria é para furar os pneus do Ricciardo. Regi, Lito, a gente falou de todo mundo aqui, mas eu queria explorar na minha pauta aqui, mas duas equipes importantes desse fim de semana aqui. Uma é a vencedora, a dobradinha ali, que acabou com o meu bolão. Regi, a gente tem um bolão aqui. E eu fui trocando o WhatsApp com o Lito e chegou no final ali, se não fosse aquela ultrapassagem, eu teria quase engabaritado o bolão e o Lito acabou pela primeira vez estando bem no bolão e me ferrando. mas fez a dobradinha e no programa passado a gente falava aqui da capacidade de recuperação mental do Hamilton, que não fez uma grande, não teve um grande resultado e agora volta com tudo. A vitória dele foi tão tranquila, tão suprema, que a gente esqueceu de falar dele. Ele não apareceu. Então, mas acho que o ponto aqui, Regi e Lito, eu acho que a volta por cima dele, não é? A chamar enxete é essa, né? É a capacidade de recuperação mental dele, não é isso? O Cássio, ele nunca esteve por baixo. Aconteceu, aconteceu lá na classificação da primeira corrida e depois teve o problema da punição que nem é assim, é muito discutível a punição, né? Eu acho que eles pegaram duro, a FIA pegou duro justamente porque está mostrando que está com mais rigor esse ano, mas nem é, é bem discutível essa punição. Agora, o Hamilton, ele nunca vai ficar, mas nunca, em hipótese alguma, ele vai ficar por baixo de ninguém. Assim, minha opinião é até um pouco duvidosa, porque eu acho assim, eu sou tão fã do cara como piloto, que é um negócio impressionante, eu ponho assim, todos, todos os melhores num patamar e você põe o Hamilton acima. No meio hoje, então, no meio que está lá, ele está muito acima, ele é outro mundo dele, é outro mundo. O único que vai, talvez, não vai chegar perto de jeito nenhum, mas vai se aproximar é o Verstappen, mas é outro mundo, o cara é de outro mundo. Eu acho, eu acho também. agora, naquela corrida... Nunca vai se sentir por baixo, nunca, não tem nada que vai abalar a autoconsciência do Hamilton, nada, nada. A confiança, eu concordo com você, mas eu tenho a impressão, para mim foi a única explicação plausível, que naquele fim de semana ele estava um pouco desconcentrado e estava raivoso, e aquela batida com o álbum, eu não tenho a menor dúvida que foi intencional, não tenho a menor dúvida. ele falou, não vai me passar por fora, não vai me passar aqui, e deixou o carro ir. Só para comparar, o Bottas, nessa corrida, não fez a mesma coisa, ele prendeu o carro por dentro com o Verstappen, porque foi na mesma situação, na mesma curva, tudo igual, mas tudo bem, diga lá. Não, eu digo o seguinte, eu acho que foi no bom sentido que a gente fala, no futebol se usa muito esse termo, foi na malícia, na experiência do Hamilton, deixar o carro, ele nem escorregou, ele simplesmente deixou, você vê que ele não virou contra o álbum para bater, mas ele vai reto, ele falou assim, vou tirar o espaço até onde eu puder, do álbum. agora, vem cá, vontade, se eu estivesse ali, se eu estivesse, se fosse um conselheiro do álbum, eu chamava ele depois da corrida, vem cá, moleque, vem cá, vem cá, ajoelha aí de castigo no milho, que era a história. No milho? Cara, você vai passar um cara por fora, um piloto bom por fora é difícil, agora você vai passar o Hamilton. Mas se passasse estava consagrado, e aliás, passou, passou e foi jogado fora, pagou ali imediatamente, mas passou. Roda traseira com roda dianteira, a roda traseira dele. Não, então... Eu estou com o Regi, eu falei isso aqui, Regi, foi essa a minha colocação, por fora não, no Hamilton, por fora não, ainda mais para cima de mim, moleque, por fora não. Bom, aí você viu a sua divisão. Você viu, foi muito legal o rádio, o rádio do álbum, fala assim, esse sujeito é um mau perdedor, o Hamilton é um mau perdedor. Mas eu acho que é, eu nunca vi campeão um bom perdedor. Moleque e garoto, moleque e garoto. E vamos nós, vamos nós, fãs do Cera, reclamar disso. Pois é, pois é. O que eu te digo é o seguinte, eu te digo definitivamente, em condições normais, esse acidente, não haveria punição. não sei. Foi errado punir. Mas assim, até o ano passado não haveria punição. Esse ano, eles parecem que iniciaram com muito mais rigor. Sim, o ano passado eles relaxaram bem. E nada como você, e nada como você escolher para punir um Hamilton para mostrar o rigor. Claro. Eu sou por aí, eu acho por aí. Claro, isso sem dúvida. Eles têm, não adianta você mostrar rigor em cima do Magnussen, do Grosjean, sabe, de quem está lá atrás, de equipe pequena, tem que ser em cima dos grandes. punir o Grosjean. O Grosjean se pune sozinho. Ninguém presta atenção. Vai fazer o quê? Ninguém presta a menor atenção. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse campeonato vai ser muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Agora, tem que ter mais do que dez provas, não é? Pelo amor de Deus. Não, vai ter mais de dez. Vai ter mais de dez. Já estamos em dez. Esse era um outro assunto que eu queria trazer. a gente vai ver algo, pelo menos, acho que para a minha geração, algo muito esperado, né? A Ferrari correr em casa. Como é que vai ser isso? Legal. O grande prêmio 1000 da Ferrari na Toscana, na pista dela, Mugello. Agora, o que ela vai fazer, eu não sei. Se bem que Mugello é a pista onde ela mais treinou na vida, né? O Rubinho estava me contando o quanto ele andou em Mugello. Era um negócio assim de louco. E todo mundo que andou em Mugello diz que é o maior prazer do mundo. As curvas quase todas velozes e o que vai sofrer muito é o pneu que tem a pressão lateral é muito grande. Então é muito legal. E é sobe e desce, uma pista legal. Agora, Regi, você viu que quando eles foram fazer a filmagem do carro desse ano foi lá em Fiorano. Mas na hora de pegar o carro 2018 com os dois pilotos tirarem a ferrugem foram lá para a Mugello. Agora, tudo bem, é a pista deles, mas vai ser igual o Palmeiras jogando no Parque Antártica. Quando está bem é um paraíso. Se não estiver bem vira um inferno, hein? Eu acho que vai ser uma pressão maior. Vai sim, vai ser bravo. Ainda bem que é 13 de setembro, tomara que até lá a Ferrari se ajeite. Vai vir logo depois de Monza. Se não for bem em Monza e com esse motorzinho de máquina de costura que eles arrumaram agora, não vai andar bem em Monza também, não. Não, não vai andar bem. e vai sair de lá para Monza. Pode ser até que ande melhor em Mugello, mas em Monza não vai andar. Não vai não, vai ser danado. Vai ser uma pressão boa, boa. O que mais? Que outras corridas? Eu torci muito por Hockerheim, eu adoro a pista de Hockerheim e adoro as localidades onde a gente se hospede em Hockerheim. Heidelberg para mim é o paraíso do mundo. O paraíso do mundo. E tem chance, mas depois parou de se falar em Hockerheim. Hockerheim não pôde esperar. Pelo menos eles falaram isso depois que apareceu a possibilidade de Portimão, que acabou caindo fora também, pelo menos até agora. Eles falaram que a gente não pode esperar indefinidamente pela decisão da Liberty. Mas também estava uma confusão. A confusão não. Havia ali uma divergência exatamente no lado financeiro. Porque a Liberty está cobrando o Ross Fee menor, mas ainda está cobrando. a taxa que os autónomos pagam para receber a Fórmula 1. Em média, 20 a 25 milhões de dólares. Mas Hockerheim não tinha. Falava, não, eu estou me oferecendo aqui para fazer duas, três coisas, mas eu não posso pagar um cachorro quente para vocês. Eu, se fosse a Liberty, teria aceito. Eu teria aceito. E, além do mais, precisa reativar o público alemão. você viu que esse ano as transmissões para a TV lá na Alemanha vão para a TV a cabo. Ah, vão, é? Vão. Saiu a RTL. Saiu a RTL. Isso é um golpe sério. E é um golpe sério também para as equipes. Eu não sei, Regime, o que você acha disso? Eu estava vendo outro dia uma argumentação até do próprio para o Zac Brown, que a origem do Zac Brown é o marketing. Ele é gênio, entrou na Fórmula 1 como captador de patrocínios. Ele falando, olha, isso é muito bom para a Liberty porque ela vende lá pelo preço que quiser para as TVs a cabo. Mas é péssimo para os patrocinadores porque com a TV a cabo você está num mundo mais limitado, você não tem tanta exposição de marcas, os patrocinadores ou não investem ou investem menos e com razão, porque eles estão tendo menos exposição, estão atingindo menos gente. O que você acha disso, Regime? A gente está vendo, Lito, que é um caminho no mundo todo. Sim. Principalmente, nossa, na Europa já faz tempo. Eu sempre achei que para nós, no Brasil, era uma sorte a gente ter essas corridas num horário de domingo. Muito, nossa, um horário que caiu do céu para a TV Globo. 10 da manhã, 9 da manhã, em algumas, 10 da manhã, a grande maioria esse ano, 10 da manhã, é um horário espetacular que você concorre com o desenho animado dos outros canais que estão exatamente alcançando aquela criançada. Até tem uma história engraçada sobre isso do Bernie Eklos, que o Bernie sempre foi muito os olhos muito atentos ao Brasil. O Bernie muito, nossa, mas muito, há muito tempo isso. Hoje, até a mulher brasileira, mas muito antes disso, ele já tinha esse interesse todo no Brasil. E ele falava com o Jaime Brito, um produtor da Globo, sempre perguntava como é que foi a audiência ontem, como é que foi isso, e tudo sendo informado para ele, o cara querendo saber os pontos de audiência de cada treino, ver o nível de interesse dele. E ele sabe o que está nos outros canais. Então, o Jaime falava, ah, deu tanto. Ele falava assim, ele não falava o nome do pateta, ele falava assim, e o cachorro, deu quanto? E o ratinho? O rato era um bico em moto. E o rato, deu quanto? Porque ele sabe que é o que estava nos outros canais. sem dúvida. Mas, olha, Regi, essa tendência aí, você estava mais por lá, você estava por lá nessa época, eu me pergunto, ela foi muito induzida, não foi uma coisa da televisão, foi mesmo, o que iniciou isso foi o Berne para aumentar o faturamento, levar para a TV a cabo porque ele conseguia uma verba maior, quer dizer, não foi um movimento da televisão para a Fórmula 1, foi da Fórmula 1 para a televisão, ou eu estou enganado? Não sei, Violito, honestamente, não sei. Você está falando que saí das abertas para ir para a cabo? É, é, vender, sair, Mas foi o movimento do Berne isso? Foi. Foi? Foi. Agora, não sei se foi induzido pela televisão, foi ele que induziu a televisão. Pelo que eu conheço dos dois, não tenho informação nesse sentido, mas a minha dedução é que foi do Berne querendo realmente, com sucesso, aumentar o bolo dos prêmios. Sei. Mas aumentaria o dinheiro indo para cabo? Aumentou o faturamento da Fórmula 1 de Manaus, não é? Ah, tá. Aumentou. Agora, de qualquer jeito, a gente até tocou nesse assunto aqui, Regi, é, no Brasil, a Fórmula 1 da audiência, não vi os pontos ontem, mas no fim de semana retrasado no GP da Áustria, deu 8 pontos e meio. você vai dizer, poxa, é pouco se comparar com o Faustão, mas deu mais que a continuação do Esporte Espetacular e deu mais do que qualquer outro programa de qualquer outro canal no domingo inteiro, né? É, então, você vê que tem público e mantém ali os patrocinadores, os anunciantes. Fica claro aquela dúvida se o anunciante está anunciando na Fórmula 1 ou se ele está alocado apenas ali, né? De qualquer jeito, Regi, tem essa discussão se a Globo vai ou não renovar, né? Com a FIA para o ano que vem, para a TV aberta. Eu não estou te pedindo informação, estou te pedindo... Não, eu também não tenho. É, tudo bem. E seria muito chato pedir, porque você é um ex-funcionário recente, seria muito chato e deselegante pedir. Mas o que você acha que vai acontecer para o futuro com a Fórmula 1 aqui? O que a gente vê... Na TV, né? É, o que a gente vê, repito, o que eu vi na Europa toda e que eu ouvi falar, ouvia falar dentro da Globo é que quanto, cada vez mais, qualquer transmissão, qualquer transmissão esportiva era uma coisa para a TV fechada. Isso eu ouvia falar muito. Não é só da Fórmula 1, não. De futebol e tudo. Como é no mundo inteiro. Mas, por exemplo, o futebol. Você vai falar em futebol no Brasil, é o país do futebol. Você bota um jogo à tarde, você bota um jogo, o jogo que a Globo põe às quatro da tarde vai dar mais audiência do que tudo no dia inteiro. E eu acho que a Fórmula 1 é muito forte, a audiência é muito boa. Esses oito e meio hoje, imagina, numa pandemia dessa, ficou um monte de tempo aí sem saber se ia ter campeonato ou não. Muita gente fora dos fanáticos, os caras talvez não tivessem nem sido informados de que o campeonato estava começando, mas vai subir essa audiência. Essa audiência vai subir. Eu acho a Fórmula 1 muito, é extremamente forte. No tempo que eu estava lá, era uma coisa assim, cada transmissão de treino da gente no Sport TV, o Lito sabe bem disso, a gente via ali gente comemorando, porque durante o dia inteiro foi o que deu mais. E num canal esportivo, que tem futebol. A Fórmula 1 é muito forte, galera. Muito, muito, muito. Não tem a menor dúvida. Graças a Deus. Só é segunda para o futebol, não tem mais nada. E não é opinião, não, são números. É o que eu gosto, é número, é número, sabe? Mas eu acho que não... Já que você está falando disso, deixa eu dar um número aqui que não tem a ver com o número geral, mas é o número da live de hoje. Regi, eu acho que o pessoal conhece você ainda, tá? Porque... Porque a live que... As lives que a gente mais teve, gente, ao vivo, ao mesmo tempo, esse é um indicador que o Lito e eu usamos aqui, tal que a gente tem os números depois, de pessoas que vêm assistir depois, e acaba juntando ali um monte de gente. Mas um número que a gente fica acompanhando como o hip-hop ao vivo ali é o número de pessoas ao vivo ao mesmo tempo aqui, o pico de audiência. Se eu não me engano, Lito, chegou ali com o Rubinho uns 700 ao vivo ao mesmo tempo, naquele dia, né? Depois, a gente teve outros ali ao vivo com uns 600. Você tem ideia de quantos tem aqui agora, nesse momento? Então, o pico ali deu uns 700. Mil e 600 nesse momento aqui. Então, você dobrou, mais do que dobrou o recorde, vocês dois juntos, né? Nós dois juntos, claro. Então... Não, é o Regi mesmo. É o Regi mesmo. Quem está de novo hoje é o Regi. Eu estou sempre... Claro, eu não tinha dúvida. Eu sou a novidade aí de vocês, né? Sou a novidade no ramo. Não, eu não quis desprestigiar o Regi. É que, desde o começo, as pessoas estão pedindo aqui, traz o Regi, traz o Regi. E no começo eu ainda tinha o trabalho de dizer, olha, ele não pode porque ele está na goba, a goba não vai liberar. Agora pode. Então, é isso aí. Obrigado mais uma vez, Regi, por ter vindo aí. Regi, sabe quem está aqui brindando aqui, está aqui entre o nosso público? Wilson Fitts Paul de Júnior. Poxa vida, o Wilson. O Wilson tem postado no Instagram umas fotos, cara. Maravilhosa. Eu vi uma dele com o Reutemann. Nossa senhora, cara, sensacional. E depois uma do carro dele, que aquele Bravan dele era muito bonito. Aquele carro dele era muito bonito. Aquele bico era muito bonito. Legal, o Wilson. Grande abraço, velho. Fica ouvindo a gente aí. Era legal conversar com ele, sabe? Era legal. A gente fez uma live com ele. Podemos repetir aqui. Podemos repetir aqui. Ele está falando aqui. Um abraço para vocês. Muito legal, Wilson. É bom demais ver você aí. Olha ele aí. Você está bem. Está vendo? Está lá, está lá o Wilson. Boa, cara. Boa. Muito bom. Um beijo para você, amigo. É muito bom. É muito bom ter você com um amigo, ter você entre a gente. Às vezes, está participando dos grupos. É maravilhoso, cara. O seu papel é fundamental na história do automobilismo brasileiro. Você sabe disso. Sempre foi. Para mim, ele é a figura mais importante do automobilismo brasileiro. O cara que definiu caminhos, que mais fez esse automobilismo aqui crescer. se foi hoje, para o estágio que foi, para o estágio que teve, desde os anos 70, e o Sim Fittipaldi está à frente disso. Muito legal. Ele fez uma... A gente fez uma live com ele aqui. Foi muito legal. Foi muito bom. Ele contando as histórias da gente rolar de rir. De rolar de rir. Ficamos horas aqui com ele. Ficamos até tarde com ele aqui. Regi, antes que a gente deixe a audiência... Naturalmente, a live, a audiência vai... Em algum momento, ela cai... Deixa eu colocar aqui. Acabou sobrando um pouquinho a última letra no fim, mas... Aliás, dá para corrigir isso aqui. Fala para a gente... Onde é que você está agora, Regi? Pessoal, vai no canal do Reginaldo Leme. Automotor, por Reginaldo Leme. Se inscreve lá. Que mais, Regi? Onde mais o pessoal te acompanha? Porque a gente está aproximado com a Globo. O que mais você está apontando aí, Regi? Bom, automotor por Reginaldo Leme, é o canal. O Instagram, estou intensificando bastante, estou entrando mais. E nós temos a grande novidade, que já está em caráter experimental, mas para nós, só para o nosso grupo, um grupo de ordem técnica ao qual eu me associei, que são uns caras muito legais, já vai ter, e daqui a pouco está público, é um app, um aplicativo, em que você vai entrar e vai ter conteúdo, um conteúdo diferenciado do que for no YouTube, porque o aplicativo vai ser pago para quem quiser entrar, vai ser um preço bem baixo, mas para quem quiser entrar, e vamos ver, é uma... Já tem nome? É automotor também. Automotor também. Automotor também. O mesmo logotipo e tudo, eu sabia que foi tudo renovado, e aí a gente vai ver no que vai dar, sendo que existe uma empresa interessada, empresa de telefonia, em oferecer isso, fazer um link com os assinantes dela, e aí o potencial é enorme. Claro, bem legal. Vai dar, Regi. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Aliás, você está também com o programa às segundas-feiras, análise do grande prêmio com o Rubinho, né? Isso aí, a gente... A ideia era de... Aqui, Lito, eu tinha a minha comunicação com o público da Fórmula 1, eu tinha no Sinal Verde. Sim. Então, eu estou fazendo no canal do YouTube um negócio que, por enquanto, chama Pré-GP, que é um Sinal Verde muito aumentado, né? De sete, oito minutos, como era antigamente. Eu tinha como comunicação com o público as transmissões diretas, o que eu estou fazendo? Termina um treino, eu gravo no Instagram, termina o segundo... A classificação, eu gravo no Instagram, termina a corrida, eu gravo no Instagram, e no YouTube, eu até falei com você essa semana, fazendo um pouquinho mais extenso lá no YouTube, um pouquinho diferente. Então, estou buscando a comunicação que eu tinha com o público. Na segunda-feira, como é que eu falava com ele? Jornal Nacional. Então, em vez de eu fazer um outro comentário na segunda-feira, eu pretendia trazer cada dia um especialista, um Rubinho, um Bruno Senna, um Felipe Massa, um engenheiro, um técnico, um engenheiro, mesmo um engenheiro brasileiro, e todos eles acompanham muito, ou pegam um Cacabueno, pegam um Felipe Fraga, um piloto que tenha esse conhecimento todo, o Atila Abreu, com a experiência toda que ele tem. Aí o Rubinho gostou da brincadeira, entendeu? Ele gostou da brincadeira e falou assim, pô, por que a gente não faz um quadro fixo? Bom, fechou, vamos fazer um quadro. Não vou deixar de fazer as lives com os outros, é diferente, mas fica esse um quadro fixo que a gente vai estar aí toda segunda-feira conversando. Por enquanto, no Instagram, mas depois vai para o YouTube também isso. Legal. Você hoje até perguntou no seu... Ontem, no boletim de ontem, você pediu sugestões, não é? Para o nome do meu programa. Eu vi lá, acompanhei. De tantos aqueles que eu li, quando começou, veio na minha cabeça, eu vi várias sugestões. O que eu achei o melhor, relargada. Só estou dando o meu palpite. Eu não cheguei a ler esse que você leu. Eu vi vários. Tem vários. Eu vi vários também. Vários. sabe que um até sugeriu depois do Linha de Chegada. Aí não, né? Mas eu gostei muito do Relargada. Achei ótimo. Mas muito legal. Bacana. Muito legal esse projeto, Regi. Muito legal. E vai ao ar que horas no Instagram? Então, isso a gente não tem ainda determinado. Mas nós vamos sempre gravar às 17 horas. Tá. Sempre às 17. E aí fica lá. Quem quiser, veio um demand. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Muito legal. E me diz uma coisa, Regi. E uma pergunta que muita gente me faz, e eu não sei responder. Quem quiser comprar números atuais e anteriores do Telano Agro, do automotor? Faz o quê? E-mail. Vendas arroba oficina259.com.br oficina259.com.br Bruno Vendramini Tudo direto. Bruno Vendramini arroba oficina259.com.br Tá bom. Ele tem desde o número 1 até o... Não. Mas tem... Amigo, 1 e 2 e 3. Não. O 4... Você sabe que o 1... Eu já comprei duas vezes no Mercado Livre. Ah, então... Não. É difícil. Aí achei... Não, está valorizado. Um dia eu estava... A perda da procura. É. Não. Valorizado. Eu já vi por mil reais. Eu já vi por mil reais. Agora, um dia desse... Um dia desse já tem um bom tempo. Porque a gente tinha alguns. Eu acho que eu tenho quatro. Número 1. A Dani tem um. Lá no escritório tem mais um ou dois. Mas, assim, não passa de oito. Daqui a pouco vai ter um IPO, Dio. Olha só. Eu estou folheando. Eu não sou de entrar no Mercado Livre e ficar comprando nada. Mas não sei como pingou ali na minha tela. Então, o negócio... Livro de Ayrton Senna. Fui lá ver. Abri. Porque, como tinha o Senna na capa, era o automotor. Número 1. Livro de Ayrton Senna. Preço de capa da época. 60 reais. Eu fui. E eu falei assim, será que eu posso pôr outro nome? Não, não dá. Porque o e-mail, o regileme, o cartão de crédito, não sei o quê. Eu pus meu nome. O cara... 60 reais. Recebi em três dias. O cara não se tocou do livro que ele tinha e nem para quem ele vendeu. Que ótimo, não é? Você venderia por quatro. Você venderia por quatro. É o que... Ah, não venderia. É o que eu tenho em melhor estado, sabia? Ótimo estado. Você não tem quatro? Tenho. Vendi dois. Não, estadunidense. Vai no mercado, faz um leilão. Não, vender nenhum. Vender nenhum. Está certo, você está certo. Você está certo. Vale muito. 100 mil reais eu vendo. É, só questão de chegar no preço. Eu troco por um bico da McLaren, vai. Olha, ou daquele Abraba do Iocinho. Quem sabe? É, tem jogo. Tem jogo. O jogo é alto, mas tem. O Regi... Não estamos respondendo nada dos meninos aí, perguntando. É, agora está na mão do caixa. Vamos partir para isso. Vamos partir para isso. Regi, eu quero te... Tem uma pergunta, Lito? Eu tinha uma última minha para o Regi, mas vamos lá a tua primeiro, se você quiser. Não, não. Estou com o plato. Estou com o plato. Tem uma do Ialdo Belo, que o Ialdo encomendou. Bom, ele queria saber para você qual era, qual é o teu... Deixa eu ver aqui para ver com precisão qual é o teu grande prêmio mais marcante, né? Exatamente o que ele falou. Imola 94 ou o primeiro campeonato do Nelson? Não, o primeiro campeonato do Nelson é muito mais marcante. O Imola 94 eu não quero esquecer, pô. É marcante para mim, está no meu livro um capítulo enorme e tudo, mas eu quero esquecer. Marcante. Marcante, a gente fala marcante e pensa em alegria, né? Sim. Sim. Tá. Então, vamos mudar o termo. O Indelével. Todos os dois, né? É. É. Acho que... É. Não, os dois são momentos muito marcantes. Eu costumo dizer o seguinte, você... Os momentos que você quer guardar da Fórmula 1 e que você tem com o maior... São os alegres e são os oito títulos brasileiros. A primeira corrida oficial que eu fiz foi Monza 72. Foi o primeiro título. Tá marcado. Tá marcado. Primeiro título brasileiro. Essa é muito importante para mim também. Sim. Legal. Cássio? Então, vamos lá. Deixa eu perguntar. Vou, na verdade, tocar no assunto que você esbarrou nele aí, Regi. É. E... A gente até falou disso quando você falou na Globo, do seu... Da sua opinião, do Hamilton ser o número um, né? Acima do Senna. Quem são os outros ali, vamos dizer, num top cinco? Já tá dada a sua opinião do número um. Então, quais seriam os outros ali? Top quantos você quiser ali? Elenca quem seria aquele olímpico na sua cabeça. É muito difícil. Você falar em cinco, então, vai ficar faltando... Os mais mais ali, Regi. Os que vêm primeiro. Mas, primeiro, eu queria fazer uma ressalva. É um negócio, assim, muito perigoso você falar no Brasil que o Hamilton é o número um, é o melhor do mundo. Mas eu tô dizendo, em função das coisas que eu vejo dele, muito parecidas com o Senna, mas a gente tá vendo em maior número, né? Em maior número, já que eu acho que são 240 grandes prêmios que ele tem, coisa parecida. E o Senna teve 161. E a gente tá vendo na atualidade. Então, isso também, o que você tá vendo, deixa muito gravado aquilo que você tá fazendo. E o grau de dificuldade que ele enfrenta, às vezes, é maior. Existe a alegação de, ah, mas ele não tem os adversários que o Senna teve. Ponto. Isso não tem a dúvida nenhuma. Teve, sim, mas não teve. Quem é que teve numa geração daquela de 86? Senna, Piquet, Mancio e Prost. A Fórmula 1 não vai ter mais. Mas, por isso é que eu digo, e eu acho, que nos números também vão provar, nos números também, então, eu acho que é Hamilton. Hamilton e Senna, ponto, em talento. Uma vez eu perguntei pro Piquet sobre o piloto mais talentoso que ele conheceu. Ele, honesto como ele sempre é, ele disse que em talento natural, o maior que ele viu foi o Senna. Então, é Hamilton, já que você quer enumerar, vai Hamilton, Senna. Não sei se você põe o Schumacher em terceiro ou o Alonso, mas vamos lá, Schumacher, vai ter os números dele. Aí você vai entrar com Alonso, você vai entrar com... Não quero ir tão pra trás, não quero regredir um pouco assim, devagar. Vamos lá, me ajuda aí, Lito. Ah, eu vou lá atrás. Prost, claro. Eu vou lá atrás, Gigi. Prost. Eu não sei se eu ponho o Lauda aí, mas vamos lá, Lauda. De 2005, não. Entendeu? Não, não, não topou dos cinco, não. Tá, tá, tá. Dos grandes. É, dos grandes. Vamos lá. Não quero esquecer de ninguém. Se for pra trás, vou pegar Jim Clark de cara. Jim Clark e Fangio. Eu não vi. Eu não vi correr nem Fangio nem Jim Clark. Lito também não viu, mas pelo resultado do Fangio. E o Jim Clark, porque era um cara que a gente já acompanhava pelas revistas. Já era o grande ídolo nosso. É, e já tinha alguns filmes que a gente conseguiu ver. Mas eu, por exemplo, idolatrei Jack Stewart. O dia que eu estive pela primeira vez, na frente a frente com ele, apresentado pelo Emerson, bom, cara, eu tremia. Eu idolatrei Jack Stewart. O Emerson tem umas qualidades maravilhosas de ter aberto um caminho quase impossível para o piloto brasileiro. O Piquet está, sim, entre os grandes gênios. Está, sim. Cada um com a sua característica. Eu já esqueci de gente, com certeza, por aí. Não sei, não. Acho que você falou de... Não. Você falou do Lauda, você falou do Prost, você falou do Schumacher. Bom, por exemplo, você não vai falar de um cara... É um grande ídolo, mas morreu com seis vitórias. Angílio Villeneuve. Ele era espetacular, mas ele não era eficiente, Regílio. É, é verdade. É verdade. É verdade. Esse eu também idolatrava. Eu adorava ver ele guiando, mas sabia que ele não ia ganhar. Quando ele podia ganhar, aí ele foi... Foi o ano que ele estava lá com o Pironi, estava com o Jorge Schecter. Ele abriu mão a pedido da Ferrari, que era o ano para o Schecter ser campeão. E no ano dele foi o ano fatal que teve aquele desentendimento com o Pironi, que acabou a carreira dele. Agora, ele não tinha eficiência. Era o Mansell. Quer dizer, totalmente diferente, mas o tipo de atração também é igual. O Mansell deviava uma barbaridade... Concordo com você. Concordo com você. Totalmente diferente, mas acho que é até mais genial que o Mansell. Mais genial que o Mansell. Mas o Mansell é um cara... Todo mundo que fala qualquer coisa do Mansell, eu defendo. O Mansell é um cara assim... Nossa, que saudades de um leão. Um cara lutador como ele. Muito bom. Talentosíssimo. Garra. Excelente piloto. Excelente. E pouco eficiente, comparando com o talento que ele tinha. Ganhou um título. Pois é. Era para ser campeão mais vezes. Exatamente. Sim, sim. E jogou alguns fora, não é? Jogou títulos fora. Mas, é, basicamente é isso. Cássio, o que temos mais? É interessante, é interessante essa análise mais fria. No Brasil, às vezes, não tem espaço para isso. E eu convido o pessoal a procurar um vídeo que o Flavinho Gomes fez, comparando, achei muito legal a comparação que ele fez no canal dele no YouTube, das vezes em números que Schumacher e Senna se cruzaram na pista. E é impressionante como existe equilíbrio de números. O Senna extremamente experiente, o Schumacher extremamente novo e como existe equilíbrio nos números. E a gente que é brasileiro diz, não, mas o Senna é muito melhor. Dá um pau no Schumacher e você vai olhar os números mais ou menos. Mais ou menos. Então, é legal ter a análise fria. Mas sabe qual é o problema? Essa comparação mostra que tem um ano, pelo menos, do Senna com carro ruim, aquele McLaren com motor Ford de segunda linha, que era o AC. Sim, sim. E ele coloca isso no vídeo. E o Flavio coloca no vídeo. Eu não acho que o Schumacher era tão bom quanto o Senna. Mas também... Eu também não. Eu também não. Eu também não. Sabe qual é a minha teoria do Schumacher? O Schumacher estava no lugar certo, na hora certa, entendendo a Fórmula 1 do tempo dele. Sim. A Fórmula 1 ultra tecnológica que ele entendeu muito bem, casou muito bem com aquilo. E formou uma equipe em torno dele. Ele tinha um talento para isso. Quer dizer, política, mas não é no sentido negativo do termo política. Não. É no sentido da estruturação, de levar a equipe toda para o lado dele, de pinçar os melhores caras para fazer um time. Ele levou o Rory Benning e o Ross Brown para a Ferrari e o... E o Jean Todt. É, o Jean Todt foi quem trouxe. E ele levou junto esses caras. Pô, eles fizeram ali um quarteto que, se estivesse ainda na Fórmula 1, continuava matando a tapa. Não, não. Eu não queria... Só para me expressar. Eu só quis colocar que a análise mais fria é interessante por isso. Mas, de forma alguma, eu quis colocar a Schumacher no mesmo nível. Não, mas é isso que eu falo. O que eu sempre falo. Não, foi isso que eu quis dizer, tá? Números não contam histórias. Esse é o problema. Sim, sim, claro. Tá bom. Vamos lá. Regi, deixa eu te perguntar aqui. Eu te perguntei uma vez, depois de um evento que a gente fez na Prainha. A gente estava na CESP, na Prainha. E na hora eu pensei, é uma pena que eu não perguntei no efeito isso para você. Agora eu tenho a chance de perguntar. E perguntar para o Lito também. Eu acho que eu nunca te perguntei. É uma pizza isso, Lito. Então, vou perguntar para os dois. Regi, você pilotou um Fórmula 1? Já. Então, qual que é a história? É muito legal, muito bacana. Claro, guardadas as proporções. Existe um... Não sei se existe ainda. Existia um programa na Europa. Não me lembro agora o nome. Um cara que comprou... Um cara que comprou dez carros. Um Benetton, um Eros, isso. Lógico que os carros de segunda linha. Botou em todos os motorcos, igualzinho. Câmbios, já na borboleta. E fez disso um programa que você pagava, se não me engano, dez mil euros. Uxa, vou tirar o telefone e vou botar para carregar aqui, que está dando bateria fraca. Deixa eu responder essa aqui, depois já troco. Então, falava o seguinte, cobrava acho que dez mil euros. Aí cada um pagava, viajava por... O Otavinho Mesquita fez isso. Ia lá e acho que tinha dois dias na pista com o carro. Era um programa. O que aconteceu? Teve uma época que a... Nossa, era uma fabricante de roupa esportiva. Alpine Star. Alpine Star. Comprou, fez um programa lá junto com esse pessoal e convidou os caras de televisão. Cada cara de televisão, eu lembro que... Bom, era eu pela Globo e tinha um cara da BBC, um cara da Alemanha. Eram uns dez caras, mais ou menos. E para andar, tinha repórter, tinha comentarista ou narrador, para andar na pista em Maicur, mas na pista de kart. Não é bem a pista de kart. É uma pista auxiliar de Maicur. E lá fomos nós. Só que você tinha um carro na frente, um carro de rua na frente, e você não tinha como acelerar. Muito justo isso. Vocês largam um idiota de um jornalista, que é... Eu até costumo dizer que o jornalista é piloto frustrado, jornalista de automovilismo. Larga um cara desse com o Fórmula 1, esse cara... O risco dele se matar é grande. Então, tudo bastante limitado e tal, mas isso era um carro, cara. Eu estava num Aeros. Aliás, o carro preparado para mim era uma Benetton, com câmera de tudo quanto é lado, porque eu ia gravar, fazer isso, gravando ao vivo, gravando nas câmeras e tudo, no telefone, no microfone que tinha ali, registrado para a gente botar no ar. Mas assim, a volta inteira, as voltas inteiras que eu fosse fazer. Um pouquinho antes de eu entrar, tinha uma repórter da BBC que rodou e quebrou o carro. Aí me botaram num Aeros, que era exatamente aquele Aeros com o qual o Damon Hill quase ganhou um grande prêmio da Hungria, que foi uma grande surpresa naquela corrida. Aí peguei o carro, eu me lembro do cara, um mecânico que lá me pôde dentro do carro, e demorou para caramba, me botou no carro, vamos dizer assim, a gente já não é dos mais magrinhos para entrar dentro do carro. Aí aquele negócio de você ficar com o joelho colado um no outro e a carenagem do carro apertando o joelho, ou seja, não passa um fio de cabelo, você começa a ficar com... Eu não sou claustrofóbico, não tem esse negócio de elevador, não tem, mas naquele momento eu comecei a testintir. Mas enfim, estamos lá parados. E o cara me instruiu, apertou o cinto, amarrou, já estava machucando o cinto e tudo mais, e ele me instruindo no que eu ia fazer. Olha, o freio, cuidado, o freio é muito violento, a aceleração é isso, você sai em segunda, que nós vamos empurrar, tá bom. Aí eu comecei a sentir esse pavor de estar lá dentro, tão apertado. Você começa a inculcar, você fala assim, meu Deus do céu. Aí, olha só essa história, o João Pedro, que era o nosso repórter na época, o João Pedro tinha acabado de fazer a matéria dele no Jornal Nacional e tinha ido ver a minha brincadeira lá. Eu chamei o João, falei, João, agacha aqui do lado do carro e fala um monte de história para mim, fala tudo como é que foi a sua matéria, com quem você falou, você tem que me distrair, porque senão eu vou passar vergonha, vou pular fora disso aqui, porque eu estou me sentindo, peguei pelo pânico, não da velocidade, mas de estar tão apertado ali. bom, aí o cara me apertou, eu falei, pô, está muito apertado, ele falou, não, está tudo bem, é assim, você vai ver que se precisa, aí na hora de sair, ele vem e senta no cockpit, assim, de frente para mim, pega o cinto aqui embaixo, e, uau, mas aperta muito mais. Mal deu tempo de eu falar, ai, ligou, andou e ligou o carro. Aí acabou, aí é só prazer. E o que ele falou do freio é exatamente isso, né, é um negócio impressionante, cara, você, se você não tiver muito bem amarrado, muito bem amarrado, você vai se machucar, né, se tiver com uma folguinha no cinto, que você não acha que tem a folga, mas tem, você vai se machucar de todo jeito. Bom, aí aquele carro na frente ali, a gente andando, aquela coisa toda, falei, cara, como é que eu vou fazer pra ser, como é que eu vou fazer pra engatar a cesta? Na época, acho que era um seis macho, não sei se tinha a sétima, mas pra engatar a cesta, na borboleta já. Na borboleta. Aí fiquei enrolando, 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 e comecei a dar tempo do carro na frente. E o cara perguntando pra mim, vem, vem, e eu dando espaço. Na hora que dei espaço, vamos, vamos, na hora que engatei cesta, já tinha que frear pra não entrar dentro do carro da frente. Agora, tava dentro de um Fórmula 1, né, um prazer enorme. Queria ter pilotado numa pista, mas ninguém ia deixar fazer isso. Muito bom, muito bom. Lito, pilotou Stock Car? Não, não, o máximo que eu guiei foi Fórmula 4. Ah, então, uma vez, uma vez, acho que foi Fórmula 4, de que uma vez, em Interlagos, eu guiei. Stock Car, eu fiz aqui uma experiência pra Shell, lá em Guiana. Eu rio, me lembro, me lembro, bem lembro. é uma cavalice. Apaixonante, não eram, era um carro que não tinha nem borboleta, câmbio na mão, câmbio duro, era um carro de volta rápida, muito duro, e mais, e ainda botaram o Popó Bueno do lado, era pra fazer uma matéria com o Popó, o Popó era piloto Shell, é muito legal, porque ele vai te dando os toques, tudo, mas teve uma hora que eu falava assim, pô, eu queria parar e falar, pô, agora sai do carro, porque você, você vai ganhando confiança, vai ganhando confiança, o piloto, ele sabe o que ele tá fazendo, o que ele tá falando com você, mas ele é passageiro, né? Pô, eu falei assim, vontade de falar, mas falei, pô, se eu fizer isso, não vão deixar eu continuar. Então, fui com o Popó mesmo, fui acelerando cada vez mais, dei uma rodadona, mas a pista tava suja, desculpa de piloto. Não, eu me lembro, foi na quinta-feira, é, foi na quinta-feira. Na quinta-feira de estreia de Goiânia, eu me lembro, eu me lembro. Tinha gente limpando a pista ainda. Sim, me lembro, foi legal, foi legal, foi legal. Mas eu nunca passei de Fórmula 4, vou te dizer uma coisa, já é pra assustar, já é pra assustar, porque aquilo acelera, não tem peso, não tem peso, o carro Fórmula 4, aliás, era meu. Aquele que o Troncão quebrou recorde de Interlagos, com ele, aquele carro era meu, sabe? Eu falei, aquele era investimento. O carro, o carro mais violento, assim, que eu pilotei, esse foi bacana, foi lá na pista, lá na pista do Offsides de Nice, a McLaren, campeã do mundo com o Zonta. Aquele carro, é um carro esporte, carro esporte, mas aquilo é um absurdo. E eu comecei a andar, primeiro andei com o Sidão, Sidão e eu do lado, Sidão, Sidão foi piloto, andava, caramba! Ele falou, bom, aí descemos, eu estou descendo do carro, eu desci do carro, ele falou assim, agora vai você. Eu falei, não, Sidão, espera aí, você está doido, bater esse carro, qualquer coisa. Ele falou, não, pode bater, tem coisas, tem peças aí. Lá fui eu. E aí, Leto, o que é legal é o seguinte, eu dei mais de 20 voltas, então você vai pegando. Aí estava o Paulão, o Paulão e o Pedro Gomes. Então, eles foram num ponto da pista, me dando uns toques de traçado. E aí, cara, você vê o tempo caindo, você vê o tempo caindo e olha para a cara do Paulão o cara animado. Eu falei, opa, está bom esse negócio aí. E aí vai, câmbio, aqueles câmbios eletrônicos, e tal, é impressionante a aceleração em freio. Aí tem uma hora que eu falei assim, pô, eu acho que eu posso ir mais, mas eu vou quebrar esse câmbio, porque o negócio era meio brutal. Aí eu parei, mas estava num tempo bom já. Parei, o Alcides veio, oh, sensacional, garoto, vamos andar mais. Não, Alcides, eu vou quebrar esse câmbio. Cara, eu tenho cinco câmbios aí, se você quebrar, nós trocamos. Pode quebrar, não. Tá bom, vamos comer um churrasquinho, que tá bom. Maravilha. Agora, eu tive que trocar aqui, eu tive que trocar. E eu vou, eu vou tirar o fone, tá, porque eu vou aproveitar isso aqui para botar um carregador, porque senão eu vou ficar sem bateria. Vai lá, Regi, vai lá. Eu já sei. Mas dá para ouvir na boa, dá para ouvir na boa. Dá para ouvir. Tá bom. Deixa enquanto isso, deixa eu explicar, repostar para o pessoal aqui, que o canal do Reginaldo Leme é esse, youtube.com barra automotor por Reginaldo Leme. Vai lá, então, e se inscreve no canal. Entrou há pouquíssimas semanas no ar, mas já está com mais de 25 mil inscritos. Então, é isso aí. A gente vai se ajudando aí, não é? O Cássio, eu vou te pedir para botar aí o e-mail dos livros, da compra dos livros. Você lembra? Você repete aí, Júlio. Vendas arroba oficina 259.com.br e o outro é Bruno Vendramini oficina arroba oficina 259.com.br Esse 259, Lito, era o endereço do primeiro escritório da editora, na verdade, do segundo, na Coronel Joaquim Ferreira Lobo 259. Do lado de minha casa. Do lado da minha casa. É do lado da sua casa. E aí, a gente mudou de casa, mudou algumas vezes, e esse 259 ficou muito gravado para nós, principalmente porque era a época que a gente iniciou um projeto gráfico novo no automotor que foi a partir da edição número 10 e que a gente veio trabalhar com o nosso desenhista, artista, o Luiz Vicente. E o Luiz Vicente, você sabe, morreu num acidente idiota, caiu de bicicleta. Era a mais besta do mundo. Nossa senhora. E a gente sofreu muito com isso e esse 259 até hoje é em homenagem ao Luiz Vicente. Legal, 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 legal. Cássio, como é que estamos de perguntas aí? Vamos lá, temos algumas aqui. Qual, pergunta do p.m, às vezes entra com esse nome no YouTube e é o nome que está registrado ali, a gente perde o nome da pessoa, se ela quiser depois deixar aqui. Mas pergunta, qual a melhor temporada que você curtiu acompanhar na Fórmula 1, Regi? Ixi Maria. Eu acho que os anos 80 com certeza, então eu diria que 86, 87, que aquela disputa Manse e Piquet foi das melhores que eu vi. E depois teve Seneprosse, 88, Seneprosse, 89, Seneprosse. Mas os anos 80, para mim, foram os melhores. O Vitão, o VAP, o Vitão, vai, para simplificar, qual o futuro do GP Brasil? Interlagos, Rio, nenhum? Nós temos uma pista histórica muito boa, seletiva, que os pilotos adoram, que chama-se Interlagos. se alguém, se tiver a possibilidade de fazer um autódromo no Rio, é ótimo, é ótimo. Nossa, que saudade de Jacarepaguá, mas que seja feito e que haja um refezamento ou que fique um tempo lá, não importa. O que eu quero é que haja o Grande Prêmio do Brasil, que esse ano, não sei, estou achando bem difícil, não para o Brasil, mas para as Américas em geral, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, estou achando bem difícil, mas o importante é que tenha o Grande Prêmio do Brasil. E as pessoas têm que aprender a dar valor em Interlagos. Cara, quando chega um cara, chega um garoto novo desse, pega um garoto novo da Fórmula 1 e vem andar em Interlagos a primeira vez, o cara é como se ele estivesse entrando em Spa, Franco Champ, em Monza, em Silvers, não, Silvers, mais do que Silvers, porque Silvers foi criado lá, então aquilo já ficou uma coisa, ficou a casa dele. Ele entra em Interlagos, é assim, estou na pista do Brasil, estou na pista do Ayrton Senna, sei lá o que ele pensa, mas é uma importância isso, é de uma importância. Interlagos teve mais corridas do que Spa-Francor Champ na Fórmula 1. Interlagos tem peso histórico, peso histórico. Muito, muito, está na Fórmula 1 desde 72, a primeira corrida oficial foi 73, mas a primeira corrida experimental foi 72. Quando tem o grande prêmio aqui, a inglesada, são colegas meus, são amigos meus, da Autosport, então, eu sou meio cicerone deles aqui, com todo prazer também. Tem duas coisas que eles não deixam de me pedir, provadir, e ir ao túmulo do Senna, e ao túmulo do Senna, não, três, churrasco, rodízio, fogo de chão, isso é toda noite, mas ir visitar o túmulo do Senna, e se possível, dar uma volta no circuito, no que resta do circuito antigo de Interlagos. E eles, quando entram em Interlagos, eles falam, essa pista não tem corrida ruim. Nunca houve uma corrida ruim de Fórmula 1 nessa pista, é fato, nunca houve. Todas, todas, todas são extremamente emocionantes. É uma volta curta, mas é uma volta que mistura todo tipo de curva, ela tem uma coisa única, que é aquele S do Senna, é uma curva que dá para mil trajetórias, se virem dois lado a lado, o que fizer a primeira curva por fora, vai fazer a segunda por dentro, sabe? É um palco ali de disputas maravilhosas, é uma pistaça, sabe? Agora, Autódromo do Rio, sabe? Tem muita saudade de Jacarepaguá, pista também maravilhosa, mas Deodoro, eu sou do Rio, você não conhece Deodoro, o bairro em si, não é lugar para se fazer uma pista, não é, não é. Eu acho que não rola, eu acho que não rola, eu acho que já é um projeto que já nasceu queimado. Agora, está nascendo um novo perto de Juiz de Fora, já está tendo o Track Day lá, o Andréas Matheus colocou, o filho dele, o Rodolfo, colocou no Instagram um filmete do Andréas andando com o Mercedão do Xande, do Xande Negrão, a pista é maravilhosa, maravilhosa, larga, não vi os boxes ainda, porque eu vi de boxe, ainda falta muita estrutura, mas o traçado em si, sensacional. Olito, eu acho, eu assim, bato palmas para toda cidade que fizer um autódromo, a gente fala, há uma certa, é uma dificuldade, você ia a Santa Cruz do Sul, aquela coisa, mas tem que ir, tem que bater palmas para aquilo, o público que tem lá, que gosta daquilo que está lá. Você lembra do Circuito dos Cristais lá? Não! Você desce no aeroporto em BH e anda muito para chegar lá, não tem, o problema é que a cidade, a cidade vizinha não tem, praticamente não tem hotel, o que tem é muito pouco, você tem que pegar pensão, de gente que te empresta isso, empresta aquilo, uma pousada daquilo, mas, tanto que a Estocar parou de ir, mas tem que louvar, louvar esse pessoal que luta para ter um autódromo. Sem dúvida! O Velocitar já é um caso excepcional, que é uma coisa maravilhosa, encantadora, aquilo é do primeiro mundo, não podia se esperar outra coisa daquele pessoal, sem dúvida, do Sousa Ramos e do Guiga, não dá para esperar outra coisa. Mas tem... Agora, Juiz de Fora, estou ouvindo falar há muito tempo, tem um no interior do Rio que estão fazendo, não tem? Quem fala muito... Tem, tem. Tem, não estou familiarizado não, mas tem. Agora, isso é importante, em termos de turismo, não é, Regi? traz gente para a cidade, traz imposto, traz gasto, sabe? Uma corrida de Estocar, móvel para o quê? Duas, seis mil pessoas? Por aí, não é? Tem que ter equipes, público, público vai até mais no dia da corrida, sabe? Para os bares, para os hotéis, para os restaurantes, para o táxi, para tudo, é bom negócio. Pena que o circuito dos cristais não desenvolveu uma estrutura hoteleira que viabilize, não é? Mas, mesmo assim, eles têm boa movimentação com o automobilismo mineiro. Eles têm campeonato de moto, têm um campeonato de fórmula, que vai tudo que é fórmula misturado. O Rodrigo Gini, do Race Motor, racemotor.com.br, site excelente, o Rodrigo Gini dá com a cobertura completa, aí você, cara, eu queixo, eu não sabia. e eles têm uma movimentação legal. Eu espero que esteja valendo a pena para eles. Tem, eu recebo deles lá, nossa, a programação de corridas, tem muita coisa lá. É bem bom, bem bom. Cássio, como estamos? Vamos lá. Regi, pergunta interessante, o que teria sido do Senna depois da Fórmula 1? O que você imagina, você que conviveu, seria índia, seria alguma outra coisa se não tivesse tido aquele partídico acidente? Cássio, você sabe que nós fizemos uma vez, até foi a iniciativa do Rodrigo França, não foi minha, mas nós fizemos a quatro mãos. Nós fizemos uma matéria na revista, é uma revista que não tem mais, não me lembro se é revista, acho que era na VIP, foi uma matéria de capa. E era um ensaio baseado naquele quadro, se não me engano, de um polonês, não é, Lito? Que tem o Ayrton saindo do carro, o carro batido, ele botando a mão, todo mundo faz e saindo fora do cockpit. Então, todo baseado naquilo, a gente ficou fazendo contas. Nossa, cara, a gente ficou uma semana fazendo contas. O Rodrigo desceu lá para a praia, era um verão, desceu lá, nós ficávamos tomando caipirinha e fazendo contas daquilo. Então, é muito legal, porque você tem o que o Schumacher teria de campeonato, o que ele teria de Vitória, o que ele teria de Polho, o que o Senna teria de campeonato a mais. Por exemplo, David Kutler não estaria na Fórmula 1, ele ocupou o lugar do Senna, mas aí a gente achou um lugar para o Kutler em algum lugar, porque era um piloto que tinha sido expressão no automobilismo inglês e tudo mais. Bom, e no final dessa coisa, a gente põe o Aeto encerrando a carreira na Ferrari, ele com cinco títulos, o Schumacher com cinco, ele encerrando a carreira na Ferrari e se retirando para ser presidente da FIA. A gente achou um lugar para ele, presidente da FIA. Comprar a equipe de Fórmula 1 que nem o próximo, ele não ia fazer de jeito nenhum. Então a gente botou ele de presidente da FIA. Muito bom. Regi, essa final é ótima. É ótima. Você tem uma escuderia de coração? Pergunta do Everton da Lanhão. Não, honestamente não. São Paulo só. São Paulo só. Por falar de escuderia do coração, até o Senna, o Senna falou, eu lembro de uma entrevista dele, que ele falou do desejo de correr pela Ferrari, inclusive. Acho que todo piloto tem um pouco esse fetiche, Impossível não ter. e qual é a pior Ferrari? 92, essa de agora, tem alguma outra? Nossa, a Ferrari teve períodos terríveis. Terríveis. Nossa, terríveis mesmo. Eu não viajava ainda, eu estava no Estadão, mas não viajava ainda, ficava coletando, chegava aqueles telex com notícias e eu escrevia tudo que era de Fórmula 1 e teve uma época do comendador Enzo Ferrari vivo ameaçando abandonar a Fórmula 1. Eles não conseguiam nada, nada, nada e ele estava querendo impor algumas coisas. O Bernie já estava lá, mas não tinha uma organização tão poderosa como ela se tornou depois. Porque o Bernie é o jeito mais inteligente do mundo. Ponto. em termos de mercado, em termos de lidar com as peças, não tem igual. E o Bernie sacou que o negócio dele, quando ele criou a associação das equipes, o negócio dele daria certo se ele tivesse a Ferrari. E como ter a Ferrari se associando às equipes inglesas todas? Toda aquela artimanha, era o Luca de Montezemolo, ele sabia do quanto o Montezemolo era vaidoso, usar toda a vaidade do Montezemolo. Quem não leu, leia o livro do Bernie, o Eu Não Sou O Anjo. Leia, porque é espetacular. Pergunta aqui de um grande amigo nosso, que, aliás, eu desconfio que vai ser figurinha frequente no seu canal também, viu? Tononi, guarda bem esse nome aí, Regi, é um grande amigo aqui que está sempre prestigiando a gente desde o começo. Tononi, vai bater cartão lá no canal também do Regi, hein? Entende bastante de automobilismo, viu, Regi? Está sempre aqui levantando o astral do chat, com perguntas ótimas, e te pergunto qual o pódio mais emocionante que você viu. O dele foi Mônaco 92, Mâncer, o desgastado, indo dar parabéns para o Ayrton. E para você? Cara, vocês me pegam assim de sopetão? Pelo amor de Deus. E eu vou te lembrar de um, Regi, depois de você mandar um do seu, eu vou te lembrar de um. Teve um pódio um pódio triplo, não, mas teve, naquela época marcavam seis pontos, teve três brasileiros entre os seis. Acho que foi Emerson, Moco e o Iusinho. Número Gring, eu acho. Puxa vida, cara. Puxa vida. Difícil, hein? Lembra de Brasil 75? Emerson e Moco, ali com a bandeira. Moco e Emerson. É. É Moco e Emerson na ordem. É sensacional. Essa bandeira, essa bandeira existe, essa bandeira é do Washington Bezerra. Ah, é? Ele tem em casa essa bandeira. Que ótimo. Que ótimo. É, puxa vida, cara. Puxa vida. Puxa. Difícil, vai. Teve tantas, vai. Poderia escolher qualquer um. Vitória de Piquet, de Senna. Teve umas vitórias do Senna em Mônaco, né? Espetaculares, né? Teve um pódio muito característico, porque aquela do Senna deu um banho de champanhe na família real inteira, com segurança, tentando segurar as gotas, assim. É, são boas. Regi, eu achei que fosse a gente perguntar aqui, e estava esperando alguém fazer essa pergunta e não fizeram, então eu vou fazer. Como é que é conviver com o Galvão? Essa entidade da mídia brasileira, né? Como é que é o Galvão, como colega, como amigo, ele virou uma entidade, um mito, né? Como é que é? Bom, primeiro, ele é amigo de fato, primeiro. É um cara que você está sentado na mesa com ele para jantar, é uma diversão o tempo todo. É muito legal. O Galvão, profissional e pessoalmente, o Galvão tem uma cultura, cultura geral, muito legal, cultura de esporte monumental, esporte, não estou falando de automobilismo, de qualquer esporte. um cara muito agradável. Para conviver legal com o Galvão, tem uns certos macetes, você tem que ter uns macetes. Primeiro, ele fala um pouquinho, né? Ele fala um pouquinho. Então, você tem que, aquela coisa, você sabe que você tem que dar, quase como na corrida, você tem que dar os pitacos na hora certa e deixa ele falar. Se você estiver numa mesa de jantar, quanto mais pessoas tiver, a última palavra vai ser sempre a dele. E outra coisa muito boa, muito legal, é um truque muito bacana, que eu, não só eu, mas o Arnaldo César Coelho, a gente falava muito fora do ar disso. O Arnaldo me ligava, você viu a minha conversa com o Galvão no Bem Amigo? Você viu como eu deixei ele cheio e tal? É botar ele para cima e assim, e levantar a bola para ele falar um negócio, para ele falar, para ele dar as conclusões dele e para ele mostrar tudo o que ele sabe. O Galvão sabe muito, o Galvão sabe muito, é uma lição de vida, é um cara assim, para cima, muito para cima, eu sou padrinho de casamento dele, com a Desirê, é muito legal conviver com ele. E tem uma certa dificuldade de se trabalhar simplesmente pelo seguinte, pelo tanto que ele, ele é um grande comunicador, comunicador, então ele nunca quer perder a linha do que ele está comunicando. Tem um macete também, todo mundo pergunta, mas como é que você entrava, eu entro na respiração, o cara tem que respirar, não tem? Você entra na respiração, o que acontece? Aquela norma da TV, entrou, para. Nunca falar dois ao mesmo tempo. Então, aproveitava muito disso, e a gente se deu muito bem trabalhando, a gente teve problemas, claro que teve problemas, lá em 1990 foi um ano problemático, com ele, com o Senna, para mim, mas tudo isso se supera, tudo isso passa, e a gente tem uma convivência espetacular. Vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Em Interlagos, o último grande prêmio de Interlagos, já estava naquela situação, se eu vou embora, se eu fico, se eu renovo, se eu aceito umas propostas lá da Globo, aquela coisa toda, e tinha esse comentário. Ninguém sabia o que ia acontecer. Aí, o Galvão perguntou para mim, eu falei, Galvão, está assim, no ar. Enfim. Aí, ia começar a corrida, aquelas coisas, o cara avisa na coordenação, 45 segundos, depois vai 40, 35, 45 segundos. O Galvão virou para todo mundo que estava na cabine, pediu para o técnico de som lá, desliga o microfone de todo mundo, o cara desligou, ele falou para mim, tira o fone do ouvido, e veio no meu ouvido, tinha um monte de gente na cabine, a cabine é muito grande, tem um monte de gente, os filhos dele, a minha filha, Dani, várias pessoas que vão lá assistir, tirei o fone, ele veio no meu ouvido, e falou assim, eu não sei o que vai acontecer, mas se for a última sua, o cara ficou arrepiado de contar essa história cada vez, se for a última sua, saiba que foram 38 anos, 38 com ele, 38 anos, que para mim valeram muito, é a parte das mais importantes da minha vida. Liga o microfone, vamos para o ar, 15, 10, 5, porra, você já imaginou como é que eu estava naquela situação? Aí eu olho para todo mundo, olho para minha filha, minha filha aos prantos, eu estico a mão para ela, ela pega a minha mão, segura assim, cara, em cinco segundos, eu tinha que enxugar tudo, pegar a lença, porque eu tenho que sair falando, esse é o galvão. Legal, legal. Bela história, bela, emocionante história, tem gente. Tem dúvida. E olha, uma coisa que pouca gente sabe aqui, que mostra o talento desse cara, que é enorme, que é imensurável, tem um podcast da BBC de Fórmula 1, que a abertura, durante uns 15 segundos, é uma narração dele trocando posição de uma corrida que o Senna e o Prost tocava posição, ele só falava isso, Senna, Prost, Prost, Senna, Senna, Prost, Prost, Senna, na Inglaterra, não é aqui no Brasil, não, é na Inglaterra. E é uma coisa, é uma coisa que também o pessoal não vê direito, ele é tudo isso que ele é na Globo, sem apadrinhamento. sem apadrinhamento. Ninguém deu para ele. Isso é uma coisa que tem que ser dita e respeitada. Sem dúvida. Eu tenho a sensação de que só vão, aquela velha injustiça, não sei se do brasileiro, do ser humano, mas vão reconhecer quando terminar, quando parar, quando morrer, que é mais triste, mas é uma condição terrível essa, a gente vai sentir muita falta. E é claro, quando alguém é muito grande, é muito criticado também, não tem jeito. Regi, estão perguntando aqui muito se essa tua fase agora, aliás, logo que a gente entrou aqui offline, a primeira coisa que a gente perguntei, como é que está a vida agora, Regi? você sente falta, você está mais tranquilo, está mais feliz, mas principalmente, sente falta de alguma forma de estar lá, de estar no autódromo? Enfim, é uma pergunta que muita gente fez aqui, não vou atribuir a ninguém especificamente. honestamente, por enquanto, não. Eu posso vir a sentir falta de estar presente numa transmissão, poxa, se eu estivesse lá, essa é a corrida que eu falaria, isso, 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 posso sentir isso, mas honestamente, falta, por enquanto, não. Até, eu acho que é fácil de explicar, porque foram tantos anos, 42 anos, então, hoje, você poder ver uma corrida em casa, embora eu tenha trazido para a minha vida esse trabalho todo, vocês são meio culpados disso, que eu fico vendo, o cara abriu um canal do YouTube, olha como é que está, vamos fazer o meu. Cara, eu fui procurar trabalho, fui procurar trabalho, domingo, domingo eu terminei 10h30 da noite, mas é um prazer, é muito legal, mas estou assistindo a corrida da minha casa, está acontecendo uma coisa que eu já sabia, mas que, isso, eu tentava, muitas vezes, eu tentava explicar para um telespectador, até por um amigo, que virava para você, telefonava depois da corrida, ou antes, ou durante, e falava, cara, vocês não viram aquilo, cara, você não viu a hora que o sujeito passou ali, atrás, cara, eu disse o seguinte, saia um dia da sua casa, vem sentar aqui, e vem fazer aqui, você vai ver se você enxerga tudo que você enxerga quando está na sua casa, eu estou vendo coisas, muito mais coisas do que eu vi ali na frente do microfone, o Olito sabe muito bem disso, isso é um fato, isso é um fato, você está relaxado, você está relaxado, você não está com a tensão da transmissão, você não está com todo mundo falando no teu ouvido, Regi, outra coisa, exatamente isso, você reparou que todos os rádios agora são audíveis e compreensíveis, porque não tem ponto no teu ouvido, não tem ninguém falando sem parar no teu ouvido, é impressionante, eu tenho a mesmíssima sensação, e além do mais, tem uma coisa, só você poder acordar 10 minutos antes de começar o treino, que delícia, que delícia. É mesmo, mas você sabe que ainda não está acontecendo isso comigo, ainda mais esse ano, uma tal ansiedade, ansiedade, Lito, primeira corrida, primeiro treino, eles abriam 15 para 6, eu botei lá o despertador para 5 horas, 4 horas eu estava de pé, 4 horas eu estava de pé, tomando café, comendo meu pãozinho na chapa, como diz o Serginho, sabe, é ansiedade, eu gosto desse negócio, então eu estou curtindo hoje como eu curtia na época com o Barão narrando pelo rádio. Sim, sim. Eu também acordo um pouco mais cedo, também acordo um pouco mais cedo, mas é por outro motivo, é que eu vou ver o pré-programa da Sky. Ah, tá. Por onde você vê? Olha, eu mando esse link, sim, eu mando esse link, é fácil, agora, tem dia que ele trava um pouco, mas é fácil. A Fórmula 2, uma notícia aí para o pessoal, acho que o pessoal já sabe, a Fórmula 2 está passando sempre ao vivo no canal da Fórmula 1 no YouTube. Me falaram, eu não sabia, me falaram esse fim de semana. Tem sim, eu vou ver se eu mando para o Cássio o link agora no WhatsApp e o Cássio põe no ar aí. Pode mandar, pode mandar. Espera aí, tem que pegar aqui. Quando você busca aí... Ninguém, Cássio. Cássio, faz qualquer coisa que precisar. Cobro o escanteio, vou na área cabecear aqui, Regi. Às vezes eu me atrapalho também, às vezes eu faço minhas burradas aqui também. mas... Regi... Deita e rola, faz embaixada. Obrigado, Lito. Às vezes, às vezes saem umas bobagens. Mas, Regi, vou fazer uma última pergunta aqui da minha parte. Na verdade, eu queria fazer e o Paulo Vitor me salvou aqui. Só fazer uma introdução para a pergunta. para quem não conhece, acho que a maioria não conhece, eu ainda faço parte, eu faço parte da ACESP, né? Estou no ar aqui, não? Vocês estão me ouvindo? Não, não, eu estou te ouvindo. Eu estou procurando aqui, mas eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo claramente, Cássio. Opa, eu acho que o Cássio espanjou. Mas ele volta já, Regi. Eu estou procurando aqui, tem o link, mas tem outra coisa. Achei aqui. Além do link, é o seguinte, quem tem Android, ou tablet, ou celular, quem tem o Android, basta baixar um programinha chamado mobdro.apk. M-O-B-I? M-O-B-D de dado, R de Roberto, O de Otávio, ponto, APK. Tá. Mobdro.apk. Mobdro.apk. Aí vai achar um monte de televisões estrangeiros. Um monte. Inclusive, vai achar a Sky Sports F1. Tá. Ela transmite treino e corrida da Fórmula 3, da Fórmula 2, da Fórmula 1. É o fim de semana direto. E tem muita entrevista. Muito. É muito legal. É muito, muito legal. Agora, esse é um... Esse é um canal que a gente tinha que ter no Brasil. E a Fox Sports tinha tudo pra fazer isso. Eu acho que até que tava caminhando pra isso. Ou vai caminhar. Não sei qual é o futuro da Fox Sports com a entrada da Disney. Mas é muito legal. Tem que ser um canal pra mostrar tudo de esporte e motor. É. Aquela tentativa do Speed Channel, né? Não deu certo. Era bem legal, né? Mas não deu. A CBA tinha que fazer o canal dela. Ó, o Cassio tá dizendo aqui que deu uma piscada na internet dele aqui. Daqui a pouco ele já volta. Mas é legal. Você tem comentaristas, você tem Johnny Herbert, você tem Dumont Hill, você tem o Jenson Button, sabe? É muito, muito legal, muito completo. E tem matérias especiais também. Vale a pena. Agora, quem tem Android, é só baixar isso. Quem não tem, tem que comprar uma caixinha, eu uso a TX2, você compra no Mercado Livre duzentos e poucos reais, aí tem uma instalação que não é muito fácil e transforma a tua televisão no Android. Aí você baixa o MobDraw, é o mesmo caminho. Baixa o MobDraw APK, nota bem, é MobDraw APK. Tem outro lá que é uma fonte de vírus, o telefone avisa rapidamente. mais quatro tipos é APK. Cara, eu não estou achando aqui de novo, eu não sei se, eu quero verificar. Eu mandei um para o Cássio, mas eu estou querendo conferir. Foi só a gente elogiar a capacidade técnica do Cássio e caiu na minha cabeça. A internet dele ficou com inveja. mas daqui a pouco ele volta, ele dá jeito. O problema é que a internet você não consegue. É porque ele também está no interior de menos. Culpa do Lito, que ficou falando que eu mando muito bem aqui. Manda, mas quem não manda é a conexão. é a conexão. Vai lá, quem você estava perguntando. Mas vamos lá. Não sei se o pessoal sabe, eu participo do, até hoje sou diretor da SESP, que é a Associação dos Camistas Esportivos do Estado de São Paulo. A gente tem lá a votação dos melhores trabalhos. A premiação da reportagem do ano. Em 2000 e agora 9, 8, 9, agora vocês vão lembrar melhor do que eu. A gente votou no melhor reportagem do ano e eu lembro que foi o Singapura Gate. E a minha defesa, eu lembro, não sei se eu já te contei isso, a minha defesa foi pelo pela sua reportagem, dizendo o seguinte, o conceito do que é um furo de reportagem. Na minha visão é o seguinte, se o jornalista não traz aquilo, o mundo não ia ficar nunca sabendo daquilo. Não é aquilo que o jornalista traz antes, apenas. É uma discussão conceitual, mas é aquilo que você revela para o mundo. Tanto que ganhou o nome de Singapura Gate. Então, dada essa introdução, Regi, eu queria perguntar o que o pessoal trouxe aqui. Como é que foi aquela história, Regi, agora, passado tanto tempo, você simplesmente derrubou o Flávio Briatore, baniu o Flávio Briatore a partir daquela história. Não você, mas a revelação do caso simplesmente derrubou o Briatore e baniu o Briatore. E tirou a da Fórmula 1 por um tempo. Exatamente. E como aconteceu aquela história, Regi? Como você chegou aos fatos e como se deu aquele furo de reportagem? Cássio, vou tentar abreviar porque a história é longa. Eu imagino. Mas eu quero dizer, você estava dizendo, começou falando da CESP, eu tenho alguns, aqui pelas prateleiras, alguns prêmios de segundo lugar, acho que tem dois, três de primeiro. Naquele ano, eu não ganhei o de primeiro. Mas eu acho que foi o de reportagem, né? Eu achei que a gente estava premiando... Eu não lembro se a gente premiou a reportagem, eu lembro que a gente disse ou se a gente usou o caso para discutir o que era fúrio. Foi uma coisa assim, Regi. Olha, dá uma olhada lá porque se tiver, eu fiquei assim, chateado de não ter ganho naquele ano. ou eu fui voto vencido, pode ser também. Mas eu lembro que eu defendi com unhas e dentes a sua reportagem. De repente, tem lá uma menção honrosa, lá tudo... Pode ser. Pode ser. Ou eu fui voto vencido, pode ser também. Vou abreviar bastante, bastante. A história é muito longa. Teve uma conversa num grande prêmio da Hungria, do Piquet, bem daquele jeitão do Piquet, rodeado de jornalistas brasileiros, italianos, portugueses, cheio de brincadeira, piada, aquela coisa toda, num intervalo de treino. Ele parou, dissipou-se a turminha toda para ir ver o treino, mas ele tinha falado naquelas brincadeiras lá uma coisinha que ficou com uma pulguinha atrás do orelho. Então, eu saí também, como todo mundo, disfarcei e fui atrás dele num outro lugar que eu sabia que ele estava, que era no motorhome da FON. Cheguei lá, no motorhome da FON, não entra ninguém, fora do motorhome, barraco assim, não entra ninguém, já vim lá o leão de chá que ia perguntar. Eu falei assim, não, eu vim atrás, quando eu estou falando, eu vim atrás, ele estava sentado numa mesa lá, lá no fundo, ele falou para o cara, deixa eu entrar. Aí eu entrei, sentei com ele lá e falei, pô, numa das coisas que você falou lá, teve um caso assim, assim, assado, que você falou que vocês vão ver que eu vou começar a frequentar de novo as corridas, vão entender por que eu estou vindo, que ele acompanhou muito o Nelson no começo, depois parou, vai por si, e eu falei, pô, eu queria saber o que quer dizer aquilo. Aí começou a história, aí ele falou assim, olha, não sei quanto estava na roda, mas você foi o único, então existe uma história por trás e você merece ser o único que vai saber, vai ser o primeiro a saber. E olha, o Piquet tem uma relação com jornalistas ingleses e alemãs, especialmente o Michael Schmidt, alemão, que é assim, os dois se adoram, mas ele preferiu fazer comigo isso do que com o Michael Schmidt. Eu conversei com o Schmidt várias vezes depois que foi revelado o negócio e ele falava isso do mérito da coisa. Bom, ele me contou isso, falou, eu vou te dar uns detalhes maiores, mas há suspeita disso, disso, disso assim, eu vou te dar detalhes maiores agora. Você, se você quiser ter exclusividade disso, você vai ter que ter muita paciência, inteligência e falar isso no momento certo. Existe um momento. Se falar antes, ferra tudo, se falar depois, você perdeu a exclusividade. Eu falei, tá, e como é que eu vou saber o momento certo? Ele, deixa comigo. O cara é gênio, gênio dentro e fora da pista, deixa comigo. E aí ficou nessa. Fomos embora, o Ayrton, o Márcio, o Márcio sofreu o acidente dele no mesmo dia, no treino seguinte, sofreu o acidente, aí eu fui cobrir, fui ao hospital, aquela coisa toda, ficamos, atrasamos a nossa volta ao Brasil, ficamos mais tempo lá na Hungria e para terminar a história lá com o Massa, houve tudo isso, é o estúdio improvisado aqui, está abrindo, a Carmen Silva está abrindo aqui, estúdio improvisado. eu ia perguntar para eles, a pergunta que eu ia fazer depois foi o seguinte, dá uma de Galvão, vocês não dormem, não? Mas, enfim, então ele falou assim, eu vou te mantendo informado e vou te avisar qual é o momento certo, só que na cabeça dele ele já tinha as coisas que o Nelsinho ia na FIA, que ia se comunicar com o Max Mosley, ele não sabia, até então a gente não sabia qual seria a reação do Mosley, então ele não podia, eu não podia ultrapassar as fronteiras que tinha de cada etapa. Bom, aí passa, aconteceu isso no Massa, voltei para o Brasil, teve corrida em Valência, acabou, morreu o assunto, entendeu? Eu estou naquilo, um dia ele volta a falar, mas morreu o assunto. Quando teve uma, teve uma corrida antes de SPA, porque eu sei que eu cheguei, eu fui para SPA de carro, a gente estava, não sei porque a gente passou por um lugar lá da Suíça, e eu fui, eu estava até com um engenheiro de som nosso, era holandeiro, e a gente foi de carro para SPA, da Itália para lá, da Itália para a Suíça e da Suíça para lá. Bom, aí estou lá, cara, não estou mais lembrando do assunto, juro por Deus, não estou mais lembrando do assunto. Aí eu estou no sábado, termino o treino de sábado, estou entrando no meu hotel, ele me liga, e falou, aquele negócio lá que a gente encomendou, é agora, chegou a hora. Se você quiser exclusividade, chegou a hora, por quê? porque a FIA mandou vários, como é que chama, vários, entrevistar, vários comissários, entrevistar, todo o pessoal da Renault, todo mundo, investigadores, investigadores aí na equipe Renault, e esse troço, alguém vai ficar sabendo, vai vazar. Então, é agora, chegou a hora, amanhã é a hora da corrida, você vai ter que dizer, se você quiser, senão você vai perder a exclusividade. Bom, legal, tá bom. Então, qual é a primeira etapa? Ele, a primeira etapa é isso, sabe que a gente não pode, tem umas coisas que a gente não pode falar, porque senão, não tem a comprovação, se você falar determinada coisa, o Galvão te perguntar, mas de onde veio? Você não pode falar. Então, tem certas coisas que, você vai dar só o primeiro passo. Pô, cara, aquilo, meu coração já começou a disparar, falei, meu Deus do céu, olha isso. Quando eu chego na Bélgica, sempre, do aeroporto, eu já passo no supermercado, e compro lá oito garrafinhas de cerveja diferentes, o país das cervejas, e ponho no frigobar do hotel. Ah, já passei a mão numa, fui para, tinha uma varandinha no hotel, e fiquei lá pensando no que fazer e tal, e rabisquei no papel, a mão. Até guardei esse papel, que eu vou reproduzir no meu livro. A mão. E liguei de volta para ele. Claro, estou pensando em falar assim, 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 assado. Ele falou, está quase perfeito, você tem que cortar um finalzinho aí, exatamente, porque aí você está ultrapassando um negócio que pode vir uma pergunta para você que você não tem como responder. Tá bom. Cortei aquele finalzinho, fiquei com um trechinho de nada para dizer, e fui para a corrida. E fui para a corrida, cara, eu acho que a tensão era tanta que eu falei assim, que eu comecei a esquecer de coisas. Por exemplo, qual era o meu primeiro papel que eu tinha que ter feito? Eu não podia abrir para os outros caras, meus companheiros, meus colegas, não podia abrir, porque era uma exclusividade, era uma exclusividade, isso é jornalístico. Mas eu tinha que ter percebido que, a partir do momento que eu falasse aquilo, não é? Ia virar o Fantástico daquele domingo. Era a matéria do Fantástico. Para isso, eu tinha que ter imagens da Renault, imagens do Briatore, tinha que alertar o cinegrafista e o repórter, que era o Carlos Gil, o cinegrafista, o baiano, o Luiz Demetro, para ficar em cima disso. Eu falaria só com os dois. a tal tensão, nervosismo mesmo, eu não falei com eles. Esse foi o meu erro. Toda vez que eu cruzo o Carlos Gil, eu falo por telefone, eu peço desculpas para ele. Ele fala, não, cara, eu entendo, eu entendo, que o Gil é uma boa gente, um baita repórter, eu entendo, eu entendo e eu aceitei isso. Mas eu peço desculpas toda vez. Fui para a TV, fui para a cabine, falei assim, qual é a hora que eu vou falar isso? Se a corrida estiver quente, não dá para falar. Então, fiquei naquela, fiquei naquela. E o Galvão, empolgado com as corridas, aquela coisa toda, teve um momento que deu uma acalmada, eu tirei o papel do bolso, sem a certeza, a menor certeza de que eu devia falar ou não. Tirei o papel do bolso e falei, Galvão, tem um negócio assim acontecendo, é isso e isso que pode ser uma bomba. Acabei de falar, o Galvão falou assim, é uma bomba? Isso é uma bomba mesmo. E eu vi que o Galvão ficou preocupado comigo, tipo assim, você recebeu a informação de alguém que pode não estar sendo leal com você, vai ficar ruim para você. ele desligou o telefone para falar, o microfone para falar isso, eu falei assim, não, se é essa a sua preocupação, fique tranquilo, que depois eu te falo de quem é, é 100% confiado. Tá bom, então vai embora. o Burtz também, não é que ele duvidou, mas ele falou, poxa vida, vai acontecer isso, na Fórmula 1 é muito difícil. Bom, acaba o negócio, acaba o negócio, a Bélgica, a SPA, você sai da cabine de rádio e televisão, você está dentro da sala de imprensa. Sala de imprensa, cara, são 450 caras. na hora que eu atravessei a porta da sala de imprensa, eram 450 caras assim em cima. Meu Deus do céu, e claro, Olito, você conhece a imprensa italiana, e os caras assim, ah, foi o Massa que te disse? Foi não sei o quê, o Massa no Brasil se recuperando do acidente, coitado. Foi o Massa, foi não sei o quê, a única coisa que eu consegui falar no meio daquela conversão, gente, não tem nada a ver com o Felipe Massa, pelo amor de Deus, é outro caso, é outro canal. Fui para o meu lugarzinho lá, estava preparando minha matéria, e o João Pedro já tinha me avisado quando terminou a corrida, o João Pedro Paes Leme, que era nosso diretor, falou assim, Regi, é tudo em cima disso, é tudo em cima disso, vão querer um comentário seu, e já orientei o Carlos Gil e o Baiano, é tudo em cima disso. Falei, tá bom, olha, aí a minha falha, não avisei o Gil, ele falou, não, já estamos sabendo, está tudo legal, vai em cima, parabéns, você foi, as palavras do João, você foi cirúrgico nas palavras, e vamos embora. E aí eu fiquei naquela tensão, estou escrevendo o meu negócio, mas falei, caramba, eu preciso de alguma coisa que tenha uma comprovação, não do fato em si, mas de que está acontecendo alguma coisa. E aí o Jaime Brito, nosso produtor lá, eu falei, Jaime, é isso, é isso, e se você tem um acesso enorme lá na FIA, vai tentar falar, mas ele já estava procurando desde a hora que eu soltei o negócio no ar. O Max Mosley não foi, inteligentemente, não foi a SPA, porque na quinta-feira o Nelsinho tinha ido na FIA fazer a denúncia, ele não foi, ele falou, opa, vou fugir dessa. E aí mandou lá os representantes dele e tinha uma moça que estava na salinha da FIA, que eu não me lembro o nome dela, não sei o nome dela, estava representando a FIA. Aí o Jaime, que tem acesso a todo mundo, foi lá direto com ela, falou com ela. Quando falou com ela, a moça fez assim, meu Deus, eu achei que ia ser um fim de semana tranquilo. E o Jaime já me pegou o celular, já me ligou, falou isso, eu falei, ufa, alguma coisa vem. Aí demora um pouquinho, ela telefonou para o Mosley e o Mosley passou um recadinho e ela escreveu a mão e o Jaime vem lá na frente, uma sala de imprensa enorme, vem com um bilhetinho, sacudindo o bilhetinho assim para mim. Falei, aqui, aqui, aqui. Falei, cara, vai vir coisa boa. E aí estava o bilhete do Max Mosley dizendo o seguinte, existe em curso uma investigação sobre o fato assim, 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 envolvendo Flávio Biliaturi, Pat Simons, a equipe Renault, piloto Nelson Piquet, etc. Aí falei, bom, respirei aliviado, falei, cara, estou salvo dessa aqui, então está aí, o negócio está no ar. E foi isso, cara. Daí para frente, isso que eu falei que ia abreviar, daí para frente, cada, praticamente a cada dia, voltei para o Brasil, a cada dia, o Nelson me ligava e me atualizava. Às vezes, duas, três vezes por dia, me atualizava. teve um dia, o grande prêmio de Monza, eu viajava na quarta-feira, teve um dia, eu pego, entro num carro, táxi, táxi, ou alguém estava me levando, indo para o aeroporto para pegar o voo. Ele me liga, nesse caminho, falou, tem uma coisa nova assim, 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 assada. Falei, caramba, isso o Jornal Nacional não pode ficar sem isso. Desliguei, liguei para o João Pedro. Falei, João, estou chegando no aeroporto para pegar o voo, mas tem isso, 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 o João é demais. Jornalista e competitivo, volta para a redação direto. Lito, você sabe muito bem, hoje em dia, para você cancelar um voo e ter que comprar uma passagem nova no preço, né? Voltei para a redação, comecei a ligar, avisando o mundo, cheguei lá, escrevi, fiz um comentário para o Jornal Nacional. No dia seguinte, eu fui para a Monza. Viajei na quinta em vez de na quarta. Olha só, eu chego em Monza na sexta, vou direto para o autônomo, direto, chego no autônomo, está obrigatório e tinha acabado de chamar a imprensa do mundo inteiro para dizer que Nelson Piquet era um mentiroso, Nelsinho era um mentiroso, ele já estava processando os dois e que a Renault ia processar os dois e tudo mais. Ele tinha acabado de falar, uma coletiva e tal. vieram os brasileiros falar comigo, o Ico, falei, puta, RG, caramba, estou preocupado com você, olha aqui, acho que você entrou numa fria, porque o cara acabou de falar isso, mostrou que a Renault está processando todo mundo. Eu falei, só, Ico, não vai nessa. Mas eu não ouvi ele falar, talvez se eu estivesse vendo ele falar também ia entrar na dele, um cara convincente, um malandro convincente. dia seguinte a notícia, Flávio Briatore demitido, no dia seguinte dessa coletiva. Olha como o cara é picareta. Reuniu a imprensa e iludiu os jornalistas do mundo inteiro no momento em que ele estava sendo demitido. Bom, aí na sequência foram acontecendo os fatos, até que chegou o momento que o Nelson me ligou no dia das seis e meia da manhã, eu na minha casa, aqui no Brasil, falou, acabou, acabou o assunto, Briatore expurgado da Fórmula 1, pede cima uns cinco anos, não sei, está resolvido, e eu falei, e o Nelson? Ah, não, o Nelson tem que pagar a parte dele. O Nelson tem que pagar a parte dele. E fui para a televisão fazer de novo, aí veio o Fantástico pedindo que eu fizesse e fosse atrás do Nelson, atrás do Nelson, para Brasília, falei com todo mundo. Aí já era matéria, já com tudo consolidado. mas era um negócio assim, cara, foi um período muito gratificante, trabalhoso, eu não dormia, ficava aquela coisa que não dormia, mas foi muito legal porque o resultado final foi esse, né? Belíssimo trabalho, Rodrigo. Agora, imagino o que isso te custou. Isso é extenuante uma situação como essa. Claro, depois a gente olha para trás os méritos, o reconhecimento, o elogio, mas a tensão desse período deve ter sido arrasadora. E a fidelidade e a coisa do Nelson, não é? Sim, sim. E você falou, Cássio, da escolha, da reportagem do ano e tal, e aí, nesse ano, a Globo sempre premia lá a melhor reportagem, os negócios, as três melhores e tal. E sei que ia para se decidir numa quarta-feira, tinha um comitê ali para eleger, tinha três candidatas e eu estava no meio. Então, Regi, vem para o Rio para fazer não sei o quê. Falei, cara, não posso, estou embarcando para a Europa, já tinha uma outra corrida. Não me lembro qual era, eu estava embarcando. Falei, tá bom, então manda alguém. E foi a Vânia, a Vânia era a diretora do Linha de Chegada e foi a Vânia Westfall, foi lá na reunião que ia se eleger a matéria. E isso, eu estou no aeroporto e está chegando a hora do embarque e eu falando com a Vânia no telefone, e aí, Vânia? Está aqui, está enrolando, estou falando, vai começar a votação. Deu o embarque. Deu o embarque. Entra no avião, estou falando, Vânia, e daí? Segura um pouquinho, já vai. Falei, segura, o piloto não vai segurar. Eu querendo saber, antes de, se eu não sei, aquela hora eu ia saber 12 horas depois, só quando eu vou chegar a cenoura. e aí, Lito, até o momento em que o piloto está na reta da, como é que chama isso? O taxiou, está na reta para a decolagem, dá gás todo no motor, eu com a Vânia no telefone, escondido, para a comissária não ver. Eu aqui com ela. E aí, eu ainda falei para ela assim, Vânia, não dá mais, tem que ser por mensagem, porque se eu ficar com o telefone no ouvido, não vai dar. Então, fiquei aqui na mensagem com ela. Cara, encheu o motor, soltou o freio, o avião começa, ela falou assim, ganhamos. Desliguei. Que maravilha. Está tudo contado no livro também, bacana. Regi, você está com sono aí, o pessoal só está desesperado com a pergunta aqui, sim ou não. O Alonso sabia? Como é que é? O Alonso sabia? Bom, isso eu gostaria de, faltou na matéria uma palavra do Alonso, eu não sabia, ou eu sabia. Eu acho evidente que sabia. Eu acho evidente. Agora, ele saiu ileso, não é? Eu também. É outro também espertinho, saiu ileso. Esse é, esse é. O que eu acho é o seguinte, aquela corrida, na verdade, eu compreendo, entendo, todas, o que estaria envolvido, dinheiro, dados, história, é uma corrida que não teria existido, Singapura ia protestar contra isso, mas eu acho que a FIA tinha que ter cancelado aquela corrida. Eu acho que tinha que ter tirado da história, não é por causa do Massa, que seria campeão, mas tinha que ter. Tinha que ter. Ou uma fraude. Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Foi conivente aquilo ali. Mas, Cássio, eu, por favor, eu te mandei, vendo o teu WhatsApp, eu te mandei o link do streaming, não de TV, mas do streaming por computador da Sky Sports F1. Se você puder botar aí na legenda, vai ficar legal. Tá bom. Litor, eu vou sugerir a gente se despedir, então, do Regi, deixar o Regi descansar e a gente passar aqui o resultado do bolão para a turma, porque senão é injusto virar o Regi aqui. Vamos convidar o Regi, a gente tem um convidado. É, que é seus gêneros, tá? Primeiro, não custa nada. Segundo, não paga nada. Terceiro, o prazo é sexta-feira, meia-noite. Dá para ver todos os treinos da sexta. E é simples, pole, os três primeiros e melhor volta. É bem legal, é só para a gente se divertir. Se quiser, é só a gente... O pole e os três primeiros do treino, não, da corrida. Não, os três primeiros da corrida e a melhor volta. E a melhor volta. É a sexta-feira. Eu faço a GPTEC toda semana, então... Pois é. Agora tem o seguinte, você pode fazer quantos palpites quiser, vai valer o último. Se quiser, até sexta-feira à noite. Até sexta-feira, meia-noite. Está aí, gente, olha, o link... Meia-noite de sexta para sábado e para o bolão é litocavalcante.org.br, ele joga direto com o formulário do Google. E aqui é o link para esse cara. Me manda, 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 manda. Mande-se. Vou mandar para o WhatsApp. está bom. Está bom. Está vendo? Eu mando também para você. De fato, claro, estou até com cara de cansado mesmo, porque hoje eu fiz. Às 11 da manhã, uma live com o Bruno Senna. Fiz duas, na verdade, porque fiz uma que ele não... Por culpa minha, ele não conseguiu entrar. Eu fiquei 40 minutos sozinho, aí a gente desligou, ele me chamou, a gente fez mais uma hora. Aí eu fui escrever uma matéria, aí voltei, tinha a live com o Rubinho, às quatro, que depois ele acabou passando para as cinco. E aí estamos aqui conversando há quanto tempo? Duas horas e pouco. Duas horas e vinte. Duas horas e batalha. Legal. Super legal, super legal, super legal. Muito bom conversar com vocês. Legal, Regi. Eu não tinha as perguntas aqui. É normal não terem passado para mim? É. Não aparecia aqui na minha tela. Acho que sim. É, depende do... Você dando no celular é mais difícil mesmo. Ah, tá. Mas, Regi, eu vou... A gente depois também se fala. Quero te ajudar também aí no que eu puder no seu canal. Conta comigo. Muito bom te rever, Regi, depois de algum tempo. Cássio, não esquece que eu tenho um livro seu que você me emprestou que eu não te devolvi ainda. Do Batalha. Do Batalha, é verdade, no lançamento dele. Imagina. Lembra? Estamos todos entre amigos. Vidal Batalha. É, grande. Grande, Vidal. De grande figura. Tá legal demais. E aproveitar... É grande demais, Regi. Oi. Agradecer a todo esse pessoal que entrou aí que eu não consegui ver, mas que... Pô, legal. Isso é um prestígio para vocês e para mim. Foi muito bom, Regi. Volte sempre. As portas estão abertas. Quando tiver um produto novo, quiser falar aqui, tá aqui. casa de amigo. Tá bom. Obrigado. Obrigado a vocês. Lito, Cássio. Muito obrigado, gente. Obrigado demais, tá? Abraço. Abraço. Tchau. Obrigado, Regi. Até mais. Tchau, tchau. Lito, vamos então... Só para a gente fechar o resultado aqui do bolão? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Só para a gente não... Bom, a turma já pode votar na próxima... Na próxima prova, que é Hungria. No próximo fim de semana, tá aí. Eu acho que é a primeira vez, Lito, que alguém gabarita aqui. 15 pontos. Acertou tudo. O Felipe, lá de Teresina. Legal. Eu acho que foi no ano passado. Não, cara? Pode ser. Pode ser que sim. Mas agora... Pode ser. Bem legal, hein? Bem legal. 100%. Ele acertou tudo. Você, Lito, errou só a melhor volta. E até a outra passagem no finalzinho do Potas, eu estava na sua condição, Lito. Eu teria acertado tudo. E eu ainda coloquei a melhor volta do Norris. Eu quase acertei ali porque eu fui meio fora da lógica ali. E eu fiz nove pontos. Então, é uma prova, né, Lito? Que meio que deu a lógica, né? Então, olha, para quem quiser participar, o Lito acabou de explicar para o Regi como é que é isso. Deixa eu colocar aqui. Vai lá agora. e já registra seu voto lá no LitoCavalcante.com.br. Você vai ser redirecionado para um Google Forms e você já registra ali o seu palpite para a próxima prova GP da Hungria. Pode repetir o voto até meia-noite, de sexta para sábado, vai sempre valer o último. Então, é isso aí. Felipe de Teresina, 15 pontos. Depois, Darion Carvalho, o próprio Lito, o Castor, Matheus Henrique e Renato Tâmega, todos com 14. Adriano Santos, Tiago Cabral com 12, José Paulo com 11. E esses automaticamente são os nove primeiros também da temporada, Lito. Eles ultrapassaram e são também a soma da temporada. Eles ficaram à frente do GP da Áustria porque foi um GP difícil de prever. Então, essa é a classificação também da soma dos pontos da temporada. Legal. Mas, olha, algo me diz que não queria. Eu volto para aquele meu velho score particular, privado, zero ponto. Esse foi absolutamente atípico. Estaremos juntos nessa condição, Lito. Então, é isso, pessoal. Obrigado por participar aí do Bolão. É o Bolão que não vale nada além da farra, da brincadeira. É sempre bom contar com vocês aqui. E, Lito, a gente, então, vai ficando por aqui. Hoje, com uma participação mais do que especial para conversar sobre o GP. da Estíria e sobre a história da Fórmula 1 e sobre a própria carreira do nosso querido amigo Reginaldo Leme, que era uma presença esperada, pedida aqui e com um recorde absoluto de audiência na história da nossa live e do nosso podcast Rádio Paddock. É isso, né, Lito? A gente volta na semana que vem. Diga, Lito. Mas é um momento muito legal também, porque o Regi está agora definindo. Ele já estava há tempo, a gente estava conversando, ele estava falando, entra no YouTube, você vai ter muito sucesso, não sei o quê. Agora, ele está vendo, eu também estou vendo agora, que também resolvi intensificar o meu canal, o nosso canal, que esse programa que vai a hora às quintas-feiras com a garotada, o Diolho na Nova Geração, trabalhando bastante, mas feliz da vida. Está muito legal. Então, vamos lá. Foi muito bom o Reginaldo ter aparecido aí. É um cara que é uma figura deliciosa para se conversar. Um cara que eu já falei para ele diversas vezes. Regi, se você não tivesse sido jornalista, você seria um belo diplomata. Um cara que tem um talento, uma capacidade, brilhante, muito legal. Foi muito bom, sim. Muito bom essa salagem aí, Cássio. Para mim, muito especial. Fazia alguns anos que a gente não se encontrava, agora virtualmente, mas também fiquei feliz de atualizar as informações e ver o Regi na ativa de novo. É alguém que não pode ficar de fora da mídia e da comunicação ligada ao automobilismo. Com tanta bagagem, com tanta qualidade, não pode ficar de fora. Então, é isso, Lito. A gente volta na live e no podcast na próxima semana, mas, como tem GP, você volta a qualquer momento e você volta também com as entrevistas com esses jovens talentos, às quintas-feiras, como de praxe, quer dizer, como de praxe não, como será de praxe a partir do hábito que vai se estabelecer daqui para frente. É a escala da semana, a escala da semana, é quarta-feira, apresenta um boletim com apresentação do grande poema da Hungria, quinta-feira, o De Olho na Nova Geração, sexta, sábado e domingo, boletins após associando as atividades de pista. E segunda-feira, live. Ah, e quarta-feira, o podcast, que, na verdade, é o áudio dessas lives. E podcast se mantendo ali entre os top cinco na categoria esportes no Brasil. Estamos entre os cinco mais ouvidos na categoria esportes do Brasil, da Apple Podcasts, provavelmente também no Spotify, porque o Spotify não abre os números, não abre os rankings, mas, quando você abre o Spotify, você vê que a gente é indicado rapidamente na categoria esportes, o que sugere que a gente também está entre os podcasts mais ouvidos no Spotify. Então, a gente só tem a agradecer muito a todos pela participação tão intensa. Chegamos a 1.600 likes na live de hoje e, por isso, a gente agradece também a todos que participaram aqui com a gente. Muito obrigado, gente, por essa audiência, por essa participação tão intensa. Litor, a gente se vê, então, na próxima segunda. Obrigado e até lá, Litor. Eu me agradeço, Cássio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.